Boa noite! Estamos começando o evento de lançamento do livro Banana, do plantio Acolheita. A obra, lançada pela editora Epamig, traz informações sobre a cultura da bananeira de interesse para técnicos, professores, estudantes e produtores. Escrita a várias mãos, o livro conta com a participação de 29 autores e coautores de várias instituições renomadas de pesquisa, ensino e setor privado. Muito obrigado pela sua presença virtual aqui na nossa live. Meu nome é Bruno Menezes, sou jornalista de Epamig, e junto com esse time que daqui a pouco vai tomar a palavra, a gente vai contar com essa parceria, esse diálogo interativo, essa potencialidade, explorar essa potencialidade virtual para esse evento. Estamos longe, separados, distantes, mantendo esse distanciamento social mais que necessário nesse período de pandemia, mas unidos por um tema, por um lançamento dessa obra que está incrível. Eu quero agradecer aos nossos parceiros, a EPAGRE, a Biodiversidade e o Instituto Federal Baiano, a Frutifique, a UFV, a Unimontes, a Universidade Nacional da Colômbia e a Embrapa. E agora, para dar as boas-vindas ao nosso público presente, lembrando que o nosso chat está aí aberto para perguntas, ao fim das palestras nós teremos um espaço para bate-papo com os nossos palestrantes convidados, mas eu queria chamar aqui o diretor de operações técnicas da Epamig, doutor Trazilbo de Paula, que vai dar as boas-vindas também para vocês presentes na nossa live. Boa noite, doutor Trazilbo. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Para nós é um prazer muito grande fazer parte da abertura deste evento. Infelizmente, a professora Nilda não conseguiu uma conexão de internet suficiente para participar desse momento, mas nós estamos aqui representando a diretoria da Epamig, num momento festivo, e, como o Bruno falou, nós estamos vivendo um momento especial no mundo todo e estamos tentando aproveitar ao máximo as oportunidades que se abriram num momento tão difícil. A questão de fazer eventos online, de fazer eventos como esse, nesse momento, ela tem suas vantagens. A gente pode rever virtualmente vários dos nossos amigos, os nossos parceiros, os nossos colaboradores e, rapidamente, a gente pode conectar pessoas, inclusive, de outros países, como nós veremos hoje, teremos palestras feitas à distância, de verdade. Então, é um momento que a gente precisa aproveitar e que realmente veio para ficar esse tipo de momento e a gente vai usufruir dessas oportunidades cada vez mais, de fazer esses momentos de transferência de tecnologia, de difusão, de participação, de pesquisa participativa, de contato com produtores, com o público, leitor das publicações técnicas. A Epamig tem em seu portfólio vários livros encabeçados pelo Informe Agropecuário, que é uma das publicações de maior destaque no setor de pesquisa agropecuária do país. E nós somos imensamente gratos ao nosso Departamento de Informação Tecnológica, na pessoa da Vânia Lacerda, que tem conduzido esse departamento e tem produzido obras magníficas. Estamos aqui para o lançamento de mais uma dessas obras, dentro da série do Plantio à Colheita, o professor Borém tem se destacado na UFV por conduzir, com tanto esmero, essa série de publicações e chegou a vez de a gente falar sobre a cultura da banana. Então, um livro escrito a várias mãos, além do professor Borém, o professor Sérgio, a doutora Maria Geralda Magê, e nós somos imensamente gratos a vocês também por estarem disponibilizando essa publicação para todos os nossos técnicos, nossos estudantes, nossos produtores. Temos certeza que essa obra vai contribuir bastante para o crescimento dessa cultura tão importante para o Estado de Minas Gerais, para o Norte de Minas, especificamente, e temos certeza que essa obra realmente vai fazer essa diferença nesse ambiente, né, que trabalha com essa cultura, pesquisando e transferindo as tecnologias para os nossos produtores no nosso Estado. Então, somos gratos a todos que estão nos assistindo nesse momento, pedimos que vocês permaneçam até o final para desfrutarem das palestras que vão acontecer, e nós nos colocamos à disposição, como o Epamig, para ouvir vocês, para receber sugestões e críticas, né, visitem o nosso site, visitem nossas publicações, teremos o máximo prazer de atender vocês a todo instante, principalmente agora, nesse momento que estamos fazendo as coisas praticamente nesse formato online. Um excelente evento a todos, obrigado aos autores, obrigado a todos que nos assistem. Boa noite. Muito obrigado, Trazilbo, pelas suas palavras, boa noite para você também, fique com a gente, tenho certeza que você ficará com a gente assistindo todo o evento. Muito obrigado. Lembrando que o livro Banana, do Plantio, a Colheita, foi editado por Sérgio Luiz Rodrigues Donato, Aloysio Borém e Maria Geralda Vilela Rodrigues, a Magê, pesquisadora da Epamig. Nós teremos participações daqui a pouco da Magê, do Sérgio e o editor Aloysio Borém gravou um vídeo pra gente, infelizmente ele não vai estar, ele não estará presente aqui nessa live, mas ele gravou um vídeo dando boas-vindas a todos e agradecendo, agradecendo todo mundo pela oportunidade de lançar o livro e de fazer com que ele circule por vários leitores e leitoras. Mariana? Mariana? Foi um prazer editar esse livro a seis mãos com o professor Sérgio Donato, a doutora Maria Geralda da Epamig e nós representando a UFV. O livro tem gerado uma expectativa muito grande, nós já tivemos um feedback de vários setores da Bananicultura Nacional e hoje é um prazer estar entregando este livro formalmente Obrigado. Essas foram as palavras do editor do livro, de um dos editores do livro, Aloysio Borém. Nós já estamos com 110 pessoas assistindo a essa live, isso é muito bom, obrigado pela sua participação. E se você já quiser adquirir o livro Banana, do plantio Acolheita, o endereço para aquisição já está aparecendo aí embaixo da sua tela na editora ufv.com.br barra grupo barra lançamentos sem o cedilha. Lá você vai ter oportunidade de saber mais sobre a obra e adquirir esse livro que está fantástico. Mas eu acho que quem vai dizer o quão fantástico está esse livro é quem participou de todo o processo de escrita, de revisão, de publicação, mais uma editora, Magê. Ei, Magê, boa noite, tudo bem? O microfone, boa noite, boa noite, Bruno, boa noite a todos. Preciso dizer que a Magê, hoje, mais cedo, em um dos testes que a gente fez aqui da plataforma, disse que estava emocionada por reencontrar, mesmo que virtualmente, tantos amigos queridos desse universo da banana, da fruticultura. É isso mesmo, Magê? Está com saudade? Não, estou quase chorando aqui, moço, você não tem ideia. Muitos amigos e amigas queridos. Eu choro fácil. Ah, sim, esse mundo aqui é um mundo pequeno, nós, bananeiros, a gente aqui do meio, a gente está acostumado a se encontrar todo ano, duas vezes no ano, a trocar informação, e é um grupo muito, muito bom, a gente se... Enfim, a gente vai fazer isso ano que vem. Quem vai puxar o simbanano aí em 2022? Magê, a palavra está com você, eu já peço por gentileza que você, após a sua fala, já chame o nosso primeiro palestrante da noite e o apresente, tá bom? Muito obrigado. Tudo bem, tudo bem, Bruno. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso espaço. Estou emocionada mesmo, como diz o Bruno, nesse evento que começou como lançamento do livro e acabou se tornando quase que um simpósio internacional, com nomes brilhantes aqui conosco. Nesse momento de crise mundial, de pandemia, de recusão, quando possível, de impossibilidade de encontros presenciais, temos aqui uma oportunidade de encontro, de aprendizado. Certamente, o próximo evento presencial da Banana e Cultura nos encontrará ávidos pela troca de ideias, olhando olho no olho, interagindo, buscando novidades no outro e reverberando em nós, indo a campo, nos sujando de sica, enfim, com tudo que o mundo bananeiro sempre nos premiou, incluindo amigos. Eu vou chegar dois dias antes. Mas, enquanto esse dia não chega, continuemos da forma que podemos, né? Vamos por aqui. O livro Banana do Plante e a Colheta é um sonho antigo, entendido como factível em conversas que tivemos numa viagem técnica a Israel em 2018. Inicialmente, essas conversas se deram entre os professores Sérgio Donato e Luiz Boren, depois que eles me incluíram e passei a fazer parte desse time. Dessa viagem, participamos nós, os três editores e vários outros que provavelmente estão aqui no evento. Nesse momento, concretizando o sonho no seu lançamento, quero agradecer a todos que tornaram isso possível. Especial agradecimento à professora Luiz Boren, que só fui conhecer lá em Israel nessa viagem, apesar de ser meu conterrâneo de Itaguara, uma pequena cidade de 13 mil habitantes aí perto de Belo Horizonte. Vamos nos conhecer do outro lado do mundo. E é um professor Sérgio Donato, parceiro de duas décadas de trabalho, que possibilitaram dividir essa missão com vocês. Especial agradecimento também aos autores e coautores do livro provenientes de diferentes instituições, como o Bruno já citou e o Sérgio vai falar em seguida. Os cinco palestrantes de hoje, Ana Lúcia Borges, Daniel Cayão Salinas, Francisco Hermelindo Rodrigues, Miguel Angel Dita e o Sérgio Donato. Além desses, foram autores do livro. Alessandro de Magalhães Arantes, Antônio Cláudio Ferreira da Costa, Antônio Lindeberg Martins Mesquita, Ariane Castricini, Cleiton Fernando Barbosa Brito, Edson Perito Amorim, Eugênio Ferreira Coelho, Fernando Haddad, Gisele Poletti Misobutz, esse nome dela é difícil, José da Silva Souza, José Nilton Medeiros Costa, José Tadeu Alves da Silva, Leandro de Souza Rocha, Luiz Alberto Lichtenberg, Marcelo Rocha dos Santos, Márcio Sônico, Marilene Fanceli, Pedro Ricardo Rocha Marques, Barley Andrade Fonseca, Vitor Martins Maia, Zilton José Cordeiro Maciel. Especial agradecimento a Vanela Serda e sua equipe, a Rosimar, a Ângela, que nos ajudaram muito na composição do livro. Vamos, então, às apresentações do dia. Primeiro, chamamos o professor Sérgio Luiz Rodrigues Donato, um dos editores do livro. O professor Sérgio Donato, ele é engenheiro agrônomo pela UFV, licenciado em agricultura pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com especialização Lato Senso, pela UFV, pela UFLA, Plesau, que são várias. Mestre profissional em ciência e tecnologia de sementes pela Universidade Federal de Pelotas, doutor em solos e nutrição de plantas, pela UFV. Hoje é pesquisadora e professor titular do Instituto Federal Baiano, atua como professor permanente do curso de mestrado profissional em produção vegetal no semiárido do Instituto Federal Baiano, Campos de Guanambi, e do programa de pós-graduação em produção vegetal no semiárido. Downey Montes é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Tem 30 anos de experiência com a banana e cultura, inclusive como produtora em período de 91 a 98. É delegado suplente no Brasil da Corbate. Parceiro antigo da Epamig, há mais de 20 anos com a banana e cultura, e outras frentes, como as culturas da Pau e do Mbusei. Um dos entusiastas das nossas publicações, como o Informe Agropecuário, do qual participou como editor e autor de capítulos de quatro edições. Além disso, participou da organização, execução e como palestrante de dois simpósios regionais de banana e cultura que organizamos, e do último simpósio brasileiro sobre a banana e cultura, que também foi realizado aqui no Norte de Minas por Norte. Desta vez, nossa parceria com essa importante publicação para o setor, o livro Banana do Plantio Pós-Colheta, do qual é autor temático. Eu errando o nome do livro, gente? Que absurdo! Obrigada, Sérgio. Certamente estaremos juntos em muitas outras oportunidades buscando o desenvolvimento do SEMIAD. O professor Sérgio vai falar conosco agora sobre a importância da formação técnico-científica para a banana e cultura profissional. É com você, Sérgio. Ok. Boa noite a todos. Para nós é um momento muito importante o lançamento desse livro, um sonho antigo que está se concretizando agora. Como colocou muito bem a Maria Geralda, a gente não viaja a Israel em 2018, onde se fazia presente vários bananeiros do estado de São Paulo, de Minas, da Bahia. Lá, conversando com o professor Aloysio Boren, ele falou por que você não trabalha em cima da edição e do livro, da organização do livro sobre o banana, do Plantio Pós-Colheta, uma série que a gente já vem publicando aí na editora UFV. Aí eu mostrei o material para ele que a gente tinha, falamos dos contatos que tínhamos com todos os pesquisadores aí de diferentes instituições. Iniciamos em 2018 e agora está aí o lançamento pela editora Epamico. Bom, eu vou compartilhar a minha tela agora que vou começar a apresentação sobre essa questão da abordagem do livro, do que trata o livro, da importância das informações técnico-científicas e da formação técnico-científica para a bananicultura profissional. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Tchau, tchau. Beleza. Está todo mundo vendo aí? Bruno, por favor, você pode me falar? Está compartilhada a tela? Tela inteira? Tudo certo, Sérgio. Pode começar a apresentação. Obrigado. Bom, pessoal, feita essa primeira fala sobre como nasceu esse livro, a fala da gente é o seguinte, começa a partir de uma pergunta. É importante a informação técnico-científica para a Banda de Cultura Profissional? Ou a formação técnico-científica, como queiram, né? Então, essa pergunta é que nós vamos responder. O livro responde a isso aí. O livro é um objeto, uma ferramenta de difusão, de transferência de tecnologia do que foi construído por profissionais com vivências diferentes, com experiências diferentes em seus países e nas suas instituições. Então, ele vem para responder esse tipo de pergunta, porque é uma maneira mais tranquila de transferir esse conhecimento gerado a partir de instituições públicas, bem como de empresas privadas. Então, a gente coloca esse primeiro questionamento e vamos mostrar alguns slides numa apresentação mais panorâmica para justificar essa importância e, ao final, vocês vão poder testemunhar se realmente é importante ou não esse tipo de informação e da própria formação para exercer a bananicultura, a bananicultura, essa atividade tão importante na geração de emprego e renda no Brasil e no mundo, na América Latina em particular, com profissionalismo, que é o que demanda hoje qualquer tipo de atividade. Bom, em primeiro lugar, qual o tamanho do negócio agrícola banana no Brasil? Apenas para ilustrar essa nossa pergunta inicial, de forma geral, em média, a bananicultura ocupa o sétimo lugar no valor bruto da produção agropecuária brasileira. Então, isso é uma posição de destaque quando você... É uma posição relativa quando você compara com outras culturas, como as grandes culturas, tal qual, soja, algodão, milho, etc. Então, a posição média é em torno do sétimo lugar, o que é razoável dentro do negócio agrícola brasileiro. Em alguns anos, ela atinge posições melhores, ficando aí em quinto lugar. Então, se uma cultura com a importância econômica dessa para o negócio agrícola brasileiro, você for exercer essa cultura sem profissionalismo, dificilmente você vai obter sucesso. E é isso que a gente já começa, a partir desse dado, responder a pergunta inicial que a gente colocou no nosso primeiro slide aí. Bom, então a gente coloca aí o livro e dentro dessa... orbitando em torno do livro, as instituições que colaboraram com os seus autores na escrita desse documento que é tão importante para nós e para a agricultura nacional, que é a Baioveste, a Universidade Nacional da Colômbia, a Ipagre, a UFV, a Epamig, o IFE Baiano, Frutifique, que é a empresa privada do colega Francisco, a Unimontes e a Embrapa. Digo Embrapa aqui porque tem pesquisadores aí da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que está associada ao cultivo da banana, ao melhoramento da bananeira, mas tem da Embrapa a Agroindústria Tropical e da Embrapa Rondônia também. Por isso a gente colocou Embrapa. Mas orbitando em torno dessas instituições, a gente coloca aí uma série de figuras que demonstram que para que você exerça essa atividade como profissionalismo, você tem que conhecer primeiro o mercado, de que mercado nós estamos falando, qual é a variação de preço ao longo do ano, representada por esse gráfico acima. Depois a morfologia, o capítulo de morfologia foi escrito pelo Daniel Cayon, que vai apresentar logo em seguida aí na sequência. Depois uma figura que representa o que você tem que entender, onde você está plantando banana, em que tipo de solo e sobre qual atmosfera, qual tipo de variedade você tem que escolher, se é uma prata, se é nanica, isso em função do mercado, local, regional, um mercado para exportação, que tipo de muda você tem que trabalhar para obter sucesso, se é um muda de cultura de tecido, se é um muda de risoma. Isso passa também pela definição da configuração de plantio, do espaçamento de plantio, do sistema de irrigação, se vai ser pivô, se vai ser microaspeção, se vai ser gotejamento. A definição do sistema de cultivo, se é o sistema mais convencional ou o sistema mais voltado para a agricultura orgânica. Mas você tem que conhecer o ciclo da cultura, quais são os estados de desenvolvimento fenológico, como é que é o acúmulo de nutrientes, o acúmulo de matéria seca ao longo desse ciclo, para chegar na parte final que interessa, que é o cacho, que é o que o agricultor vai comercializar. Então você vai definir esse sistema de cultivo, você tem que preocupar com pragas, ataque de brocas e outras pragas mais, de doenças, por exemplo, fusário, tão importante hoje a raça tropical 4, que é uma doença quarentenária, até chegar à colheta e não menos importante e tão importante quanto os outros aspectos é a parte final de traslado dos cachos dentro da lavoura, de casa de embalagem, é lógico que depende aí de que tipo de agricultor a gente está falando. Então, todos esses fatores de produção orbitam em torno do sucesso da atividade se você exercê-la de forma profissional, quer dizer, vão concorrer para o sucesso da atividade. Na sequência, a gente coloca rapidamente aqui uma planta de bananeira sob estresse, num solo nu, que teve efeito fitotóxico de um herbicida, por exemplo, por deriva. Nós temos outro, do lado direito, um bananal sofrendo estresse de calor, e abaixo, um bananal com conforto térmico, iniciando a fase de crescimento rápido, que é uma fase de desenvolvimento fenológico que está em atividade máxima, um bananal que teve pulverização de protetor solar e o mato está roçado para diminuir a reflectância da radiação, e a gente pergunta, o que tem a ver a rubisco com o preço da banana? Quer dizer, o bisco é enzima que faz parte das plantas como a bananeira que são plantas C3, enzima que faz parte do processo de carboxilação, da fotossíntese. Quer dizer, o que tem a ver isso com o preço da banana? Se a bananeira estiver bem, num conforto térmico, com todas as suas necessidades hídricas e nutricionais satisfeitas, e estiver com menor estresse, seja por radiação, por calor, ela vai ter que fazer fotossíntese a altas taxas. E isso vai levar a um maior crescimento, um maior desenvolvimento e vai ter uma maior oferta, se ela tiver sob estresse, como a figura acima à direita, um bananal sofrendo estresse de vento, de radiação, de calor, ou de herbicida, como acima à esquerda, essa bananeira não vai ter condição de fazer fotossíntese em altas taxas, o crescimento e o desenvolvimento e a produtividade vão ser prejudicadas e, consequentemente, vai faltar banana e o preço eleva. Então, continuando, a gente mostra rapidamente aí que quando a temperatura eleva, por exemplo, de 30 para 40 graus, como está aqui nessa tabela, a fotossíntese cai, por exemplo, de 20 para 13. A taxa de fotossíntese diminui em função da elevação da temperatura acima do ótimo. Então, veja bem, esse é o tipo de informação que a gente está colocando para mostrar para vocês que formação e informação é importante. A formação, a gente está dizendo quando o sujeito está na academia, na escola, seja o nível técnico, nível superior, a pós-graduação. E a informação tem o tempo inteiro passado em palestras, em visitas, para quem está no campo já seja formado tecnicamente ou não, seja um produtor que mais interessa nesse momento da comunicação. Então, quando a taxa de fotossíntese cai, a planta cresce pouco, desenvolve pouco, acumula pouca matéria seca, consequentemente, a produtividade cai. E o que a gente vê nesse gráfico aí, baseado no levantamento de preços aí, o preço referência da aba norte, ao longo do tempo, estabelecido aqui em Janaúba, que tem uma cadeia de cotação muito bem estabelecida, com reuniões duas vezes por semana, a gente pega o preço de 2012 a 2021 e vê que há uma oscilação. Normalmente, você tem picos e depressão durante o ano. Então, todo ano, você tem um pico e uma depressão. Ou, às vezes, pode ter dois momentos de pico e depressão. Aí está mostrado o preço da banana nica e da banana prata ao longo desse tempo e a variação. E o que a gente conclui ao associar isso aos dados, por exemplo, meteorológicos, de clima desses anos, ao longo desse período que está mostrando esse gráfico, é que a elevação dos preços da banana, que é uma produção sazonal, ela é muito determinada pelo clima. Então, a elevação em determinadas épocas é influenciada principalmente pela baixa oferta, associada à variabilidade climática, que pode ser por problema de frio e inundação mais ao sul do Brasil, como em Santa Catarina ou no Vale do Ribeira, problema de geada também, ou pode ser por ondas de calor aqui no semiárido, no Norte de Minas, em Boa Jesus da Lapa e outras regiões do semiárido brasileiro. Então, essa condição, essa variabilidade do clima ao longo do tempo, ela leva à oscilação na oferta e, consequentemente, no preço, como está mostrado na figura. Então, para a gente chegar num problema qualquer, propor solução para diagnóstico de um problema qualquer, a gente, primeiro, tem que saber o problema, fazer um diagnóstico correto, baseado, qual é o problema que está limitando a produtividade do bananal em uma determinada região do mundo, em uma determinada região brasileira, contrastante, como o sul, como o norte do Brasil. Você tem bananicultura no Brasil em todos os estados da federação. Então, as soluções não são únicas. As soluções têm que respeitar o que você determina, primeiro, o que está limitando? É um problema de falta d'água, é um patógeno, de herbicida, ou é uma disciplina nos processos dentro da sua propriedade, a eficiência operacional. A partir daí, você determina, seguindo a lei do mínimo, clássica, antiga, mais válida do que nunca, o que, de fato, determina a quebra da produtividade. Usa ferramentas, seja drone, seja levantamento de dados como agricultura de precisão, usa ciência como análise de dados. E você tem que ter, além de ferramentas, o sujeito diagnosticador que tem atitude inovadora, que saiba realmente chegar no diagnóstico porque possui postura investigativa, tem um planejamento, um raciocínio lógico, tem conhecimento multidisciplinar. Na verdade, esse sujeito diagnosticador do problema pode ser o próprio agricultor, um técnico, um gerente de fazenda, ele tem que ter raciocínio de associação para usar as ferramentas e chegar no certo diagnóstico. E um conjunto de pessoas envolvidas numa cadeia dentro de uma propriedade hoje tecnificada que requer profissionais preparados, além de toda estrutura organizacional para melhorar a eficiência operacional. Então, na realidade, o que a gente quer dizer? que está muito bem colocado no livro. Para você chegar a soluções e para você definir uma configuração de plantio que leve ao sucesso, você tem que saber que solo você está pisando, quer dizer, sobre qual solo você está plantando, sobre qual atmosfera você está plantando. Então, sobre o solo e sobre a atmosfera. Só assim a gente consegue conhecer os organismos, micro, macro, a atmosfera que está determinando maior ou menor taxa de fotossíntese, a fertilidade daquele solo. E o que você, como homem, respeitando essa lógica do tetraérico ecológico aqui, você conhecer o organismo, o clima e o solo e definir soluções que sejam realmente específicas para aquela interação genótica com o ambiente. Então, como coloca o professor Mauro Rezende, ambientes de manejos diferentes. Essa é a lógica. Então, quando o sujeito em Israel coloca o cultivo protegido, ele está resolvendo o problema local que é proteger contra o vento, proteger contra o verão, proteger contra o excesso de radiação e calor no verão. Então, você tem que conhecer o cultivo, o ciclo da cultura da bananeira, o ciclo da variedade que também é variável, apesar de ser varietal com o ambiente que você está trabalhando, quais as fases de maior crescimento, de maior acúmulo de matéria seca, quando ocorre a diferenciação floral, como que é a marcha de absorção de nutrientes, tudo isso são informações que você tem que ter para que o seu cultivo seja bem sucedido. Então, não dá para fazer sem um arcabouço profissional para que leve ao sucesso da atividade. Então, o seu problema pode ser um excesso de calor, como está colocado nessa situação do Paquistão, em que parte do ano a temperatura diurna vai de 40 a 45 graus e noturna de 25 a 30, o que acontece próximo disso aqui no Norte de Minas. Então, tem parte do ano que favorece o crescimento vegetativo e parte do ano que o crescimento é prejudicado. Então, você pode ter problema de frio, como em Santa Catarina, aí tem diferença varietal de tolerância ao frio, seja a variedade granal com menor tolerância, ou a variedade prata com maior tolerância. Tem problema de geada. Em Israel, por exemplo, essa foto à esquerda, a banana cavity, granal, sofrendo com o frio também, dentro de um cultivo protegido, contelado. Então, o seu problema pode ser excesso de radiação, pode ser frio, pode ser geada, pode ser vento, e você vai definir sistemas de plantio, vai definir estratégias para isso, portanto, importante o conhecimento. Pode ser problema de inundação, aí vai ter outros tipos de desequilíbrios hormonais na planta, a partir da inundação, da falta de oxigênio que ocorre no Vale do Ribeira comumente, em Santa Catarina e também em algumas regiões do Nordeste em épocas que chove muito. Bom, você tem que conhecer a planta, saber de mercado, definir a variedade, você vai definir espaçamento, o que você quer no seu sistema de produção? Então, você tem que definir irrigar para o gotejamento, se vai irrigar para a microinspeção, se vai plantar a banana da terra, como está à esquerda no alto, se vai cultivar a banana prata, se vai cultivar a cavente, se a densidade de plantio vai ser maior ou menor. A maior densidade de plantio pode ser recomendada para ambientes semiados, mas não para ambientes dos subtrópicos, porque o problema é exatamente falta de radiação na época do ano, depende de que hemisfério a gente está, que seria coincidente com o inverno. Você vai definir o tipo de sistema de irrigação, se a inspeção, se pivô, se o gotejamento com duas linhas, com três linhas laterais, com uma linha lateral. Você vai definir o manejo de plantas daninhas em condições semiadas, você vai aumentar a densidade de plantio para já melhorar esse controle. Você pode, hoje existe ainda herbicidas registrados, alguns já saíram, mas você tem que definir se o dia é a melhor saída ou não é, porque tem problema de fitotoxicidade. Você tem que pensar no conforto que faça a planta fazer fotossíntese alta, herbicida às vezes, você vai deixar, vai atrasar muito os filhos, os rebentos. Então, tudo isso tem que ser pensado e para ser pensado requer conhecimento. Então, você define o sistema de produção, essa bananeira vai ter a fase de crescimento, define como que vai ser o critério de desbaste, respeitando idade do filho, vigor do filho, posição, se um ou dois filhos, etc. E a ferramenta, como fazer. pode optar por alta densidade de plantio, isso leva a aumento da produtividade, particularmente nos dois primeiros, isso pode manter até o quarto. Então, aí, a gente mostra aumento de produtividade, mudança na densidade de plantio com prata, de 1.600 para 3.333 plantas por hectare. ananica hoje, muita gente trabalhando com colheita programada, então você vai programar para analisar na época de maior preço, então você pode usar uma densidade de plantio elevada em condições ambientais que permitem isso e sua produtividade pode variar bastante, o potencial produtivo aí é muito maior. Então, tudo isso, as decisões vão requerer do tomador de decisão, conhecimento e informação. então você vai fazer um tipo de ação, lógico que você tem ferramentas de análise de solo, de análise de folha, você tem ferramentas hoje em curvas, né, de resposta de nutrientes, você tem faixas de suficiência para as diferentes cultivares e desenvolvidas por diferentes métodos, diferentes métodos por diferentes pesquisadores, mas tudo isso é ferramenta, tem que entender a relação solo, planta, atmosfera para você tomar uma decisão mais correta, né, que tipo de adubação, dose e acompanhamento da avaliação do estado nutricional, você tem que entender que você adensa, você aumenta a competição entre raízes, inicialmente por nutriente, nutrientes móveis e posteriormente por nutrientes, então tudo isso é preciso ser pensado quando você ajusta qualquer sistema de produção para uma modificação que você queira introduzir ali. você vai ver que parte do nutriente que é absorvido pela planta é ciclado, no caso da banana prata, né, você devolve a planta no manejo, quando você, o cacho vai embora, você colhe o cacho e leva para fora da área, é o que é 27%, 28% da matéria seca vai embora, 72 retornos da cavit, da nanica ou da grosse michel, se você olhar a fotografia direita, o cacho é muito maior, o cacho pode representar muito mais, até 50% da matéria seca, então 50% fica, 50% vai entrar de 30, 70 aí, como está colocado na prata, você tem que melhorar, se quando você aumentar a emissão de radicelas, a emissão de pelos radiculares que aumenta, você vai usar adubação orgânica também, você vai aplicar micro-organismo, então tudo isso vai melhorar a saúde do solo, a um organismo antagônico, há problemas limitantes de saúde do solo como fusário, que vai ser falado mais tarde pelo Miguel, mas aí a gente pergunta, você monta todo esse acaboço, aí você vai lá como produtor e está usando faixas para avaliação do estado, mas essas faixas são universais, agora o trabalho do colega Wagner, Júlio, lá, de Vissózi, a gente está inserido aí, mostra que na verdade essas normas não são universais, então as normas têm que ser construídas para combinações específicas, genótico, ambiente, é o que a gente falou naquela figurinha lá que representa de forma simplificada as relações solo-planta, que é bananeira, atmosfera, organismo, que é o tomador de decisão, então o homem precisa de ter conhecimento para que ele tome a decisão em função de ferramentas que estão à disposição dele, você tem diagnóstico da composição nutricional, tem DRIS, tem ZKW, tem uma parafernalha muito grande à disposição, não basta só usar a ferramenta, tem que entender onde está pisando, senão você não ajusta isso na prática, e aí a gente fala qual é o problema que está limitando a produtividade, é um problema nutricional, é um problema biótico causado por um fungo, por uma bactéria, é um problema de broca, que é um inseto, é o quê? Então o colega também fez o olho aí que a gente está inserido, que ele determinou qual o percentual de participação de problemas nutricionais e não nutricionais na redução da produtividade, e verificou, por exemplo, em ambientes da Balearata, a Prata Anã, não é? Que na realidade, as causas nutricionais respondem aí por 13%, por 12% nesses dois estados e as não nutricionais por 30% e 29% na redução da produtividade. Então muitas vezes você vê o problema é falta de adubo, é falta de fertilizante, coloca mais fertilizante, aumenta, aplica o aporte fertilizante, o problema não é fertilizante, por isso aquela fala inicial do diagnosticador. Então não adianta a faixa de insuficiência, tem que conhecer o clima, abaixo do qual a planta está desenvolvendo e o solo sobre o qual a planta está desenvolvendo, muito além das ferramentas. Então esse é um recado que a gente deixa. Então, na realidade, a nossa fala é rápida, é para fechar, mostrando que o livro, o que está dentro do contexto do livro, abordado pelos diferentes colegas, aborda essa passagem. Então a gente, como considerações finais, pensa, e tem quase certeza, ou absoluta certeza, que vocês entenderam agora por que é importante ter informação, por que é importante ter informação, porque sem informação não são diante da evolução. E a gente coloca na forma de livro, na forma dos informes agropecuários, dos quais participamos de quatro, como colocou a colega, é que as apresentações como essas serão feitas aqui. Os livros, o informe agropecuário, possibilitam aos autores, nos seus diferentes temas, a transposição do conhecimento de uma escrita pouco amigável, presente nos artigos científicos, para uma linguagem e composição mais factível ao leitor, sem perder o rigor, popularização da ciência e transferência da tecnologia. Isso é imperativo no momento em que os periódicos brasileiros, quase sem exceção, assumiram a língua inglesa para sobreviver às classificações de impacto. Dificulta a formação conceitual para estudantes e técnicos de ciências agrárias do país. Então, esse livro vem, numa hora, de forma direta, objetiva, com participação de profissionais com expertise nos devidos assuntos que cada um escreve, tanto o principal de cada capítulo quanto os seus colaboradores. E, para a gente, é um sonho realizado e a todos que colaboraram com esse livro, sem exceção, e a vocês que estão aqui tendo a paciência de nos ouvir e obter, a partir dessa exposição nossa e dos colegas que virão a seguir, informações importantes para a condução dos bananais nas suas respectivas regiões com alta produtividade. Muito obrigado. Bruno, tudo bem? Está me ouvindo aí? Está sem som. Claro que isso ia acontecer um dia, né? Qual que é a frase mais ouvida desde o início da pandemia e dos encontros virtuais? O seu microfone está despegado. Exato. Obrigado, Sérgio, era isso que eu estava falando. Obrigado pela sua... Mas a minha apresentação transcorreu dentro da normalidade, em termos de som, de imagem e som aí? A técnica está excelente, e os elogios com relação à sua apresentação estão aqui no chat. Te convido a ler os comentários de pessoas que admiram muito o seu trabalho. Sérgio, muito legal, muito obrigado. Magê, com você. Obrigada, Sérgio. Como você vai ver lá no chat, sucesso absoluto, como a gente já esperava, como eu já esperava, não esperava nada mesmo. Bom, vamos agora para a nossa segunda fala da noite, vamos chamar o professor Daniel Gerardo Cayon Salinas. Esse segundo nome dele, para mim, é muito difícil de falar, apesar de ser igual ao meu. Então, eu falei com ele que ia falar só Daniel Cayon, mas mesmo assim, não sei se está correto, me corrija, professor. Então, o professor, ele é engenheiro agrônomo, pela Universidade Nacional da Colômbia, em Bogotá, comestrado em Fisiologia Vegetal aqui no Brasil, conosco, na UFV, PhD em Ciências Agrárias, Fisiologia de Cultivos, pela Universidade Nacional da Colômbia, com sede em Palmira. Com quase 50 anos trabalhando com pesquisa agrícola, uma vasta produção técnico-científica é premiado por sua contribuição científica e social. Hoje, é professor da Universidade Nacional da Colômbia, RUNAL, no Departamento de Ciências Agrícolas em Palmira. É pesquisador da área de agronomia, horticultura e ciência de plantas agrícolas. No momento, o foco do seu trabalho está na ecofisiologia das culturas de árvores terentes. Agradecemos sua parceria, professor, nesse nosso livro, Banana do Plantio Acolheta. O pesquisador Daniel Cayon vai nos falar agora sobre fisiologia de produção de banana e plátano. Muito obrigado, Magie. Tenendo em conta que para vocês é muito fácil entender o espanol e para nós é muito difícil a vezes entender o português pois eu não posso falar em português por respeito a minha língua e aos companheiros que estem conectados de habla espanol. Então vou fazer vou falar pausado em espanol. Está bem? Tudo? Me estão vendo? O que aconteceu aqui? Está bem? Tudo? Professor, isso, agora tudo certo. Maravilha. Ah, tá. Obrigado, Bruno. Quando o colega e amigo Sergio me me contactou para me 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 senti inmediatamente muy complacido e ademais com um gran honor de poder participar em um livro da Universidade Federal de Visosa onde me formei na fisiologia então para mim foi uma grande oportunidade a qual agradeço neste momento a fisiologia vegetal como como eu posto ali é a ciência que estudia os fenômenos vitales das plantas e explica mediante leis físicas e químicas me recuerdo quando chegamos a Visosa a ser la maestria e o professor Moazir Maestri o primeiro que nos dijo foi ustedes vinieron aqui estudiar uma ciência para matemáticos e não para agrónomos todos quedamos muito confundidos na turma mas era a verdade porque a fisiologia só se pode explicar mediante leis físicas e químicas porque são umas estruturas muito complexas que formam o corpo da planta e é por isso que neste livro há dois capítulos que têm que ver com isto o de botânica e morfologia e o de ecofisiologia fenologia e produção do banano os processos fisiológicos en estas plantas são muito complexos devem regular em uma forma armónica para manter o crescimento vegetativo e productivo ao mesmo tempo coisa que não ocorre nas plantas semestrales transitorias então estas plantas durante a etapa inicial de desenvolvimento construem o sistema de raíces para a absorção de água e nutrientes depois as hojas para o processo fotossintético e depois devem armazenar os carboidratos e asimilados nos órganos de reserva para posteriormente ser distribuidos para o recipiente da produção que neste caso é o racimo em português é o cacho e o potencial genético deve interactuar com os factores ambientais o rendimento desses cultivos e de todos é produto da interação do componente genético com o ambiente onde está a zona de produção e o manejo agronómico que se lhe dê a seus cultivos porque isto é o que desencadena os processos fisiológicos para que se façam e se expressam e finalmente obtengamos a cosecha que é a quantidade e quantidade do rendimento expressado no fruto cosechado e estas plantas pois hay que conocer suas fases de desarrollo desde que são plantadas até que são cosechadas e temos a fase vegetativa a fase reproductiva e a fase productiva mas há um momento clave e definitivo onde se marca como vai ser o recipiente da produção é o momento da diferenciación floral do medistema vegetativo no medistema reproductivo este é o momento clave do desarrollo fisiológico estas plantas isto ocorre microscópicamente ali no medistema apical de crecimento que é único no banano e no plátano que é a outra especie cultivada e na fisiologia são tres os determinantes da produção das plantas primeiro o tamanho da fábrica é dizer o área foliar total do cultivo o índice de área foliar primeiro determinante segundo determinante la taza fotosintética por unidade de área foliar e o terceiro como é que distribuye a planta os foto asimilados hacia os frutos e outras partes da planta tem que que fazer para todas partes não para o fruto e aqui recuerdo muito o que nos diziam nossos maestros em visosa isto só vino a ser bem explicado por outro matemático que explicou a lei do interés composto que todos usamos e sofremos nos bancos o capital inicial é a semilla que se siembra o interés é a tasa de fotosíntesis e o que incrementa o capital que neste caso é a masa seca das plantas pois é que non se retire demasiado se nosotros retiramos de nossas contas bancárias frecuentemente o capital não cresce e isso é o que acontece na fisiologia dessas plantas e de qualquer outra planta então o que devemos lograr é um crescimento rápido do docel de hojas plantar materiales de alta tasa fotosintética e que tenham uma capacidade genética de canalizar a maior proporção de fotos similados para os frutos que vão ser cosechados no caso do banano e do plátano o tamanho de as hojas foi ampliamente estudiado observem aqui como é o crescimento das hojas individuales durante todo o ciclo vegetativo cada hoja emerge secuencialmente e vai incrementando sua área foliar o largo o ancho até adquirir sua forma e áreas definitivas antes de emergir no ápice da planta o racismo ou cacho em ese momento que coincide com a floración da planta então notamos que é o maior desarrollo das últimas hojas porque elas são as que vão estar comprometidas em llenar esse racismo depois já não há produção de hojas novas porque terminou a fase reproductiva e começou a fase productiva que é o llenado de os frutos do cacho ou racismo pero então também se estimou o área foliar que precisam bananos e plátanos para producir um kilogramo de frutos uma estimação e de eles se sabe que os bananos são mais eficientes nesta precisam menos área foliar para formar um kilogramo de frutos e a taxa equivalente a taxa de interés de os bancos que todos sabemos que exigua todos os bancos do mundo recebe o capital e nos pagam a uma taxa muito baixa porque o interesse é que o capital permaneça allí essa taxa de fotosíntesis é que responde por toda a produção agrícola e isso acontece neste sistema nos cloroplastos onde os produtos insumos necessários estão em muito baixa concentração o água está em 6% o CO2 da atmosfera está mais ou menos 340 partes por millão 0,034% e o oxígeno da atmosfera 21% mas é que o oxígeno é o produto da fotosíntesis e graças a ela podemos respirar então é a maquinaria mais atípica onde utiliza a materia prima que está en bajísima proporción y con esa hace un producto final de gran biomasa o masa seca esa tasa de fotosíntesis en el banano y plátano en estas musáceas es relativamente alta cuando se la compara con otras plantas C3 ahí ustedes ven que la caña de azúcar la caña de azúcar que es la típica planta C4 tiene una altísima tasa fotosintética mientras que estas tienen una tasa más baja comparadas con otras plantas C3 como la soya y ni pensar pues con las plantas CAM que tienen una tasa fotosintética muy baja esa tasa fotosintética depende de cómo es la actividad de cada hoja en las plantas entonces la evolución de la clorofila y la fotosíntesis durante el desarrollo de la hoja de plátano este estudio fue hecho en plátano pero es muy parecido a lo que ocurre en el balano entonces la tasa fotosintética inicialmente está ligada a la síntesis de clorofila en la hoja permanece a una máxima tasa fotosintética durante pocos días y después disminuye a medida que esa hoja va a entrar en senesencia y más o menos en Colombia una hoja de plátano dura unos 140 días desde que sale hasta que se mueve pero porque entonces es tan eficiente porque cada hoja es reemplazada secuencialmente por otra y contribuye a incrementar la biomasa de toda la planta y hay una relación directa entre la radiación solar y la fotosíntesis obviamente este trabajo muy reciente muestra que a medida que la radiación solar incrementa se incrementa la tasa fotosintética y se incrementa significativamente cuando cuando pasa de 500 micromoles a 1000 y luego de 1500 a 2000 que son las condiciones del trópico ahí se obtiene la máxima tasa de fotosíntesis por eso es que estas plantas deben ser sembradas en el trópico lo mismo en este trabajo en costa rica en tres zonas de condiciones contrastantes de radiación solar en donde la tasa fotosintética tiene el mismo comportamiento tuvo el mismo comportamiento pero cuáles son las hojas más comprometidas en el desarrollo de los frutos cosa que siempre ha desvelado a los fisiólogos entonces este estudio trató de ver cuál de esos tercios foliares eran los más comprometidos incluyendo las tres hojas intermedias de la planta de aquellas nueve en promedio que quedan desde el momento desde el momento de la iniciación floral en el áspice de la planta y observen ustedes aquí que en los en los diferentes tratamientos hay una constante que es este tercio medio cuando el tercio medio está presente el peso del racimo siempre es mayor cuando el tercio medio no fue mantenido se se cae drásticamente el peso del racimo y las características de calidad de los frutos pero el solo tercio medio no es suficiente tiene que estar unido a otros aparentemente los tercios superiores las hojas superiores son las responsables del mantenimiento de la unidad productiva y las hojas intermedias e inferiores parecen estar más comprometidas en el llenado de los frutos y el tercer determinante de la de la producción en la fisiología es como distribuyen los asimilados las plantas a todos sus órganos porque no puede no puede preferir la producción final todos los órganos precisan de esos foto asimilados y de los nutrientes para poderse desarrollar la planta no puede descuidar alguno de sus órganos y este trabajo de la distribución y acumulación de materia seca en las plantas de banano de dos variedades el gran name y el valeri mostró eso las curvas las curvas muestran la curva sigmoidal típica del crecimiento de las plantas en donde la aparición del tallo floral o sea o sea casi que la diferenciación floral en el meristemo ocurre al mismo tiempo pero la floración se desplaza dependiendo del material gran enano floreció a los 173 días y valeri floreció a los 191 y asimismo fue la cosecha de los racimos lo único que es que es al mismo tiempo es esta diferenciación floral que es aquel momento de transición de la fase vegetativa a la fase reproductiva la diferenciación del meristema opical de crecimiento y esa acumulación de materia seca nos indica que hay un detonante como lo llama el doctor Moisés Soto acertadamente miren aquí que para pasar de la fase de la fase reproductiva que fue la diferenciación floral a la fase productiva las plantas tuvieron que acumular más de 3000 gramos más de 3 kilos de materia seca para poder llegar finalmente a cosecha entonces parece que este es el famoso detonante fisiológico para que la planta pueda emitir la inflorescencia la distribución de asimilados a los frutos que que es este tercer determinante fisiológico de la producción pues ya observamos y Sergio en su excelente presentación habló algo de esto se distribuye la masa seca en la planta en una forma armónica y en la misma forma se distribuye en el recipiente final de la producción que es ese racimo o cacho en el caso de plátano el 85% de la masa seca se encuentra en la pulpa de los frutos el 16% en la cáscara de esos frutos en el racis ovastago está el 1,5% en la inflorescencia prácticamente no está porque desaparece en los bananos esto cambia porque los bananos mantienen esta estructura que es gran parte de su materia seca entonces que pasa con la distribución de asimilados cambia dependiendo de las condiciones de la zona de producción aquí vemos que no cambia la distribución fisiológica de los asimilados no cambia lo que puede cambiar es el tamaño del recipiente final en este trabajo hecho en dos altitudes dos altitudes distintas de las zonas de producción se observa que antes de la floración banano y plátano dirigen más del 50% de su masa seca hacia el seudotallo y las hojas y esto es lo que da origen a una parte aérea muy fuerte capaz de soportar ese gran racimo para construir esta masiva estructura entonces la planta produce biomasa a una de las mayores tasas que se conocen entre los cultivos en el planeta finalmente en la cosecha la cosa la cosa muda no tenemos lógicamente en el racimo la mayor proporción de la masa seca y se reduce en el seudotallo y en los rizomas que indica esto que el seudotallo y los rizomas son reservorios de asimilados para ser después retraslocados hacia los frutos en formación entonces la fisiología es muy amplia y no se puede abordar en pocos minutos pero es un gran reto y es y es una cosa que nos que nos cautiva a todos los que nos dedicamos a esto porque todos esos procesos fisiológicos que determinan la producción de estas plantas musáceas banano y plátano pueden variar rápida y constantemente como respuesta al cambio climático global que estamos enfrentando por eso es que necesitamos estudiar y comprender continuamente esas relaciones agua suelo planta atmósfera y sus efectos directos en el proceso fotosintético en el crecimiento y desarrollo de estas plantas especialmente en nuestros países donde tenemos una gran diversidad de ambientes y de zonas de producción como es Colombia y Brasil y entonces cuando trabajamos en fisiología o cuando hacemos investigación fisiológica el trabajo en grupo es el único combustible necesario para obtener resultados confiables y al decir confiables quiere decir que han sido probados comprobados y esto se me ocurre que fue lo que utilizamos para este libro trabajamos en equipo como lo dijeron al principio fue un libro escrito a varias manos da mucho mejor resultado como cuando un pianista interactúa con otro pianista y lo hace a cuatro manos pues nosotros lo hicimos a muchas manos y creo que ese fue el trabajo que obtenemos con este libro que hoy estamos felices de verlo de verlo parir como paren nuestras plantas de banano y plátano ese gran racino pero en la investigación fisiológica puede haber decepciones puede haber puede haber situaciones que no nos esperamos pero no nos deben decepcionar desde que viví en Brasil en mi maestría conocí las obras de Genfield ese gran caricaturista brasilero y me cautivó esta frase que tiene en uno de sus trabajos y eso se aplica a toda la investigación nuestra todo vale en lo que obtenemos en los resultados de investigación todo vale no podemos decepcionarnos ni sentirnos frustrados porque todo valió la pena si se hizo con dedicación y con rigor científico muchas gracias gracias por la atención y por el convite que me han hecho muy gracias gracias por la gracias por la excelente exposición más que una palestra una aula muy muito legal. Magê, com você. Obrigada, professor. Obrigada. Excelente fala. O senhor estava preocupado, mas nós conseguimos compreender perfeitamente os detalhes que o senhor disse, né, que gostaria tanto de dizer, mas aqui não dá tempo, eles estão no livro, né, e certamente o senhor estará conosco muito em breve, em outras oportunidades. Trabalhe em equipe, professor. Acreditamos nisso. Obrigada por compor essa equipe conosco. É isso mesmo. Obrigado novamente. Obrigado, obrigado. Magê, só um aviso rápido, porque nós recebemos essas perguntas no nosso chat, essa live vai ficar salva no canal da Ipamig no YouTube, pública, você poderá consultar, você poderá fazer até mesmo download do vídeo a qualquer momento, tá bom? Então, essa live fica aí no nosso canal do YouTube. E uma outra pergunta foi sobre certificados, afinal, isso é um evento e é um evento internacional, certo, Magê? É um evento internacional. Que legal. Então, se você quiser certificado, nós vamos emitir, basta você escrever para kelson, arroba, epamig.br. Kelson, K-E-L-L-S-O-N, arroba, epamig.br. Esse e-mail também está aí nos comentários, se você tiver dúvida, é só consultar. E quem vem agora, Magê? Quem nós chamamos para esse momento? Agora, nós vamos receber Miguel Andi Eudita, um cubano cosmopolita, eu já tinha escrito no meu texto, antes de a gente conversar hoje à tarde, ele mesmo falou isso, né? Um cubano cosmopolita, cidadão do mundo, engenheiro agrônomo, mestre em biotecnologia vegetal por Cuba, engenheiro agrônomo e mestre em biotecnologia vegetal por Cuba, os dois cursos lá, né, Miguel? Doutor em fitopatologia aqui conosco, no Brasil, pela UFV, tem pós-doutorado em biotecnologia vegetal pela Espanha e Holanda, foi pesquisador da Embrapa Mandioca e Friticultura de 2006 até no passado, até ontem você estava com a gente aqui. Atuou como pesquisador e coordenador da América Latina e Caribe do programa, ah, meu Deus, inglês, Miguel, que vergonha de você, sistemas de commodities, recursos genéticos, a biodiversidade internacional, eu traduzo para não correr risco na sua frente. Atualmente é pesquisador sênior da Biovest International, lotado no Centro Internacional de Agricultura Tropical, SEAT, em Cali, Colômbia. Tem experiência em agricultura tropical, com ênfase em manejo de doenças de plantas, com interesse em saúde de plantas e do solo, interação plantas-microorganismo, resistência a doenças em plantas, manejo de patógenos de solo e uso da agrobiodiversidade para o desenho e manejo de sistemas de produção sustentáveis. E é a nossa referência quando o assunto é TR4, quando a gente pensa em TR4, a gente pensa, cadê Miguel Dias? Miguel Dita, desculpa. Também foi nosso parceiro no último simpósio brasileiro sobre a banana e cultura, esteve conosco em Montes Claros, né, Miguel? Como palestrante e agora parceiro nessa importante publicação, o livro Banana do Plantia Colheta. Obrigada, Miguel, que tenhamos muitas outras oportunidades. O pesquisador Miguel Dita vai nos falar agora sobre perspectivas da fitossanidade em um mundo globalizado, a terceira fala da noite. É com você, Miguel, seja bem-vindo. Obrigado, Magê, é um prazer para mim estar aqui, eu vou tentar compartilhar minha tela agora rapidamente, vamos saber se eu consigo, né? Porque parece que está dando um pouquinho de problema, né? Então, vou tentar escutar, vamos saber aqui. Eu não sei, vocês me avisam aí quando estiverem observando minha tela, está funcionando, mas ainda não. O Bruno, eu acho que está tendo problemas, né? E aí, Miguel, é, nós ainda não estamos, nós não recebemos o seu compartilhamento de tela aqui. É, porque parece, sabe, que ele não está deixando o browser, eu toquei de browser, sabe, rapidinho, não tem problema, não, eu vejo rápido aqui, senão a gente passa para outra palestra e tenta resolver, viu, para não traçar. Certo, como queira. Vamos ver aqui rapidinho. Certo, quanto isso, respondendo alguns comentários do site, alguns comentários do chat, é desse jeito que está escrito aí mesmo, pessoal, Kelson é com K-E-2-L-S-O-N. Olha aí, Kelson, não sou só eu que tenho dificuldade. Eu acho que cada vez que eu escrevo um e-mail para você, eu escrevo Kelson de uma forma, né? Mas é isso mesmo, Kelson, K-E-L-L-S-O-N, arroba epamig.br, não é .com.br, tá, pessoal? Escreva o e-mail que a gente envia o certificado para você. E o livro, ele está disponível no site da livraria da UFV. O endereço para você adquirir o livro é editoraufv.com.br barra grupo barra lançamentos. O C é sem cedilha, lancamentos. Entra lá no site da editora da UFV que você vai poder adquirir o seu livro. Miguel, tudo certo? Sim, deixa eu ver rapidinho, já estou tentando resolver o problema, só me dá dois minutos rapidamente, um minutinho. Ok, pessoal. Magê, eu tenho certeza que você tem, você tem muito a dizer com relação a esse, essa audiência de cento e, nós temos 133 pessoas agora assistindo a nossa live. É verdade. E muitas outras pessoas que terão oportunidade de assistir depois, né? Agradecer mais uma vez, né, Bruno, a participação de todo mundo, das pessoas que estão aqui com a gente assistindo nessa apresentação, mas também dos cinco palestrantes, a gente sabe que não é fácil, né? É. O Francisco hoje, o Francisco estava no campo na hora da nossa reunião, o Miguel hoje, na hora da nossa reunião, estava em outra reunião. Exatamente. É, agradecer, são de outras instituições, todas cooperando com a gente. Na verdade, Bruno, a gente sempre teve muita sorte com essas parcerias, né? A vida inteira a gente sempre teve essas parcerias. A parceria da Embrapa, que eu me lembre, que eu saio, não, gente, eu não me lembro, eu não estava aqui não, mas que eu tenho anotado, é da década de 70. O primeiro experimento com banana na região foi em 78, que ele foi implantado, em 80, já tinha aqui gente da Embrapa conosco, parceria antiga. Olha aí. E é isso aí, a gente conseguiu, nós conseguimos a apresentação do Miguel. Obrigado, Magê, eu vou remover você aqui da tela. Miguel, obrigado também, é com você a palavra. Tá, obrigado, gente, boa noite para vocês, um prazer não estar aqui. Eu vou tentar falar em português, espero não ter esquecido durante esse ano. Como a Magê falou, eu estou, faz um ano já na Colômbia, né? Nessa instituição. E a gente agradece todas as instituições que participaram no livro, o convite também. A gente vai tentar falar um pouco sobre a fitosanidade no contexto global, né? E a pergunta que a gente se faz é se a gente deve falar em pandemias e vamos tentar responder essa pergunta através da minha palestra. Bom, vocês veem aí que estou na Aliança Biodiversity International Seat, rapidamente para que saibam como isso funciona, tem o Centro Internacional de Agricultura Tropical, que está na Colômbia, são altamente reconhecidas na região, tem Biodiversity International, desde esse ano a gente está trabalhando operativamente juntos, mas na verdade todos os centros internacionais estão se juntando, está tendo uma estruturação interessantíssima e a partir de, provavelmente ao final desse ano, a maioria dos centros, todos os centros, vamos estar trabalhando como única instituição internacional. Bom, a gente trabalha em diferentes continentes e isso dá uma ideia interessante, esse mapa de onde a gente tem pessoal trabalhando. pensando América Latina e Caribe, eu vou me enfocar mais hoje, eu vou focar mais nessa palestra na região, nós também tentamos então estabelecer pontes, né, de pesquisa, de instituições, tentar parcerias na região, através de uma rede que eu tenho a oportunidade de coordenar, que é a rede Moussalaque, mas logicamente, como trabalhamos em outros continentes, a gente tem também possibilidade de pontes, né, com outros continentes, onde já existem problemas que a gente ainda não tem, onde eles tiveram problemas fitossanitários, antes do que a gente, então eles têm mais experiência do que a gente. Essas pontes são interessantes e coloquei para vocês aqui, é um momento desse, tem mais pontes, mais discussão, menos talvez mimimi, aquele que a pessoa está falando desse alto alto, tá? Bom, banana, pragas e doenças, a gente sabe que tem um, como ocorre na maioria das culturas, né, tem diferentes pragas e doenças. Logicamente, a gente não vai falar de todas as coisas, nosso papel é outro. Esse livro que a gente teve o prazer de escrever trabalha algumas doenças mais importantes no Brasil, mas também algumas quarentenárias. No livro, a gente tentou dividir elas em, segundo o dano fisiológico que elas provocam, a gente achopou bem, dividido dessa maneira, a gente não vai falar logicamente do livro aqui, espero que vocês tenham acesso a esse livro, mas é importante desse livro, desse capítulo de doença, que eu gostaria de agradecer muito a parceria do Fernando Haddad e do Leandro Rocha, eles trabalharam, sabe, realmente junto comigo nesse livro, colocando discussões, tentando trazer diferentes óticas, né, de campo e a gente espera realmente que o que tem esse livro, pelo menos, a gente tenha conseguido levar de uma maneira clara e que seja útil para vocês. a questão é de ciga toca negra. Tem quase 70 anos já de ciga toca negra na região e a gente tem ainda problemas muito sérios com ciga toca negra e vou tentar abordar eles rapidamente. Primeiro, problemas com mudanças climáticas, que são na realidade e o risco de infecção aumentou nos últimos anos, em média, de 44, quase 45%, sim? Risco de infecção. Dois, problema com ciga toca negra, alta variabilidade. Esse é um artigo que saiu recentemente, esse ano, onde eles já falam de quê? De pandemias, sim? Inclusive, estão falando de ondas, de diferentes ondas, de diferentes eventos fundadores, que a gente chama fitopatologia, um artigo imperdível e que traz para a gente a importância de monitorar as populações, de entender o que está acontecendo, porque elas, sim, estão estão tendo variações e essas variações estão, ou seja, estão chegando ao ponto de que esse outro artigo reflexo aqui, ele traz dados concretos sobre adaptação. Quer dizer, o que a gente fala muito fitopatologia de perda da resistência, mas notem que quando a gente fala aqui de resistência, está falando resistência quantitativa e a gente achava que isso era mais difícil de acontecer, é verdade, mas também pode acontecer. Aqueles genótipos tetraploides, nossa maioria, que foram lançados como resistentes, já está acontecendo-se adaptação e, em determinado momento, o patógeno superando a resistência desses genótipos e importante também, no caso da cigatoca negra, tem isso em consideração. A gente fala muito do manejo integrado, manejo inteligente, nós sabemos, e eu coloquei essa foto aqui, que é super importante, por exemplo, de folha fitossanitária, e a gente faz ênfase no livro, nessa parte, porque o produtor muitas vezes não faz isso, e tem vantagens incríveis. Nós temos experimentos, publicações, dados, mostrando lado a lado, com o parceiro do produtor, a vantagem de determinadas práticas de manejo inteligente ou de manejo integrado, mas, infelizmente, quando a gente pensa-se que a toca negra hoje, tem que pensar que o número de aplicações tem aumentado em muitos locais, temos problemas com resistência a fungicidas, temos problemas cada vez mais de impacto ambiental, pegada de carbono subindo, uma questão muito presente hoje é o limite máximo de recíduos, implicações com exportações, implicações com o mercado, e implicações diretas, logicamente, já com importadores. Eu não quis trazer aqui para vocês hoje, mas tem uma iniciativa não-europeia, que até 2030 tem que reduzir os pesticidas até 55%, sim? Então, essa estratégia que chama da fazenda à mesa, que eu sugiro que dê uma olhada, porque isso vai ter implicações muito fortes para a agricultura mundial, sim? Doença muito importante, que a gente tem que ter um olho nela, é essa BBTV, não está presente na região, mas ela está tendo, inclusive em alguns países, onde já tem raça quadro tropical, causando perdas maiores, inclusive, do que raça quadro tropical. Importante com isso, por quê? Porque com a chegada da raça quadro tropical na América Latina e Caribe, a gente vai tocar ela depois, porque eu vou usar ela como contraponto para outros temas que eu preciso discutir hoje, o pessoal está tentando, trazer material vegetal, variedades novas, promissoras, milagrosas, etc., de diferentes locais, ah, mas o que está fazendo a introdução de material in vitro? Se essa doença, assim, não é tratada de maneira correta, ela pode, sim, passar via a dutura de tecidos. Com relação ao BBTV, nós, talvez, somos, ou ainda somos, uma área livre, mas o vetor, pulgão, a filha de pantalônia micro-nervosa dessa doença está presente em todas as regiões, o que pode acontecer? Que esse ouvido é introducido e já ele vai ter um uve para levar ele para todo lado. Bom, raça quadro tropical de Fusara, no caso do produtor brasileiro e o público que provavelmente nos está escutando hoje, estão bastante familiarizados com a doença, nós vamos também detalhes de sintomatologia, epidemiologia, etc., que é importante saber a disseminação nos últimos anos. Se podem ver este gráfico aqui, como ela tem aumentado, logicamente, por um problema de localização geográfica, o fato que a doença chegasse na Colômbia em 2019, realmente aumentou o nível de preocupação, sabe, e a gente vai falar um pouquinho sobre as implicações dessa doença. Em primeiro lugar, a situação... Hoje, foi um de dois para três, mas ainda está restrita a essa região, departamento de La Guajira, ainda está sob controle oficial e o status oficial da praga hoje na Colômbia, como é chamado, é presente com distribuição restringida. Mas o que aconteceu com essa doença na Colômbia, até o momento, é que já teve um investimento de mais de 22 milhões de dólares, só em função da contenção dessa doença no departamento de La Guajira. E o que pode acontecer e que a gente precisa ter em consideração agora é o ambiente altamente favorável que a gente tem na região da América Latina e do Caribe para a expressão de praga, mas também para a introdução, estabelecimento e disseminação. Eu separei aqui para vocês, é legal esse tipo de palestra, eu agradeço muito o tema porque dá para a gente filosofar um pouquinho em outros temas. É a questão de... Eu dividi aqui para vocês em fatores epidemiológicos, sociais e institucionais que estão relacionados com entrada, estabelecimento e disseminação de pragas da América Latina e do Caribe. Número um, separei para vocês, sim. Número um é o mundo globalizado, hein? Sofrendo com mudanças climáticas, mas o que acontece aqui é que na maioria dos países onde há pragas quarentenárias ou de interesse para a gente na região, elas não estão sob controle oficial. Quer dizer que a alta pressão de inúcle, sim? Quer dizer, a gente pode estar preocupado ainda com raça tropical na Colômbia, mas não deve deixar de prestar atenção nos outros países onde a doença já foi declarada endêmica. Aqui muito importante nesse sentido, inteligência quarentenária e estudo sistemático de biologia de populações. Para quê? Para saber o que a gente tem, se está variando e que eventualmente pode ter entrado nos países. Número dois, a gente tem um corredor desde o México até a Argentina de variedades de banana que são suscetíveis nessa maioria, a gente vai colocar um exemplo depois, a praga acidona. E existe, a gente sabe isso muito bem, uma troca informal de material de plantio no certificado. É uma prática termalamente comum. E para piorar um pouco disso, nós temos o Caribe, né? A ocorrência de furacões ou ciclones, bombas, mudança climática está trazendo esse tipo de cenário. Eu vou ressaltar apenas a questão de material de plantio, porque a gente tem uma expectativa e temos que trabalhar fortemente nisso aí. Eu vi um colega sobre as normas de produção de material de plantio. Eu gostaria muito agradecer o esforço que está tendo. O Brasil tem normativa, etc. Essa expectativa tem produção de material de plantio certificado. O problema é que a realidade na maioria dos produtores brasileiros pequenos, como o Sérgio, o professor Sérgio ressaltou muito bem, são pequenos e ainda ainda usam, por diferentes motivos, material de plantio convencional. Se a gente analisa rapidamente quantas frases de doença podem ser disseminadas por material de plantio, a gente tem essa lista aí e a gente tem dados, hoje não vou mostrar aqui, não temos tempo para isso, que quando usa material de plantio doente dependendo da doença e condições ambientais, em menos de dois anos, o bananal pode estar totalmente destruído. Número três, existe, já falamos já de bananas, falamos de eventos climáticos, falamos de material de plantio, tem também um alto número de produtores, a maioria deles pequenos, e em realidade tem capacidade de recursos limitadas, para estabelecer, por exemplo, planos de biossegurança, ou que eles tenham programas de capacitação, para enfrentar esse tipo de problema. Número quatro, um fator epidemiológico muito interessante, que tem que prestar atenção, é que em alguns países, o Brasil é um exemplo, existem raças que provocam sintomas similares a outras razas que ainda não estão, por exemplo, a raça quarta tropical. Aqui é um exemplo, no caso de fusário, sim? Então, o que acontece, por exemplo, você pode ter uma situação de uma epidemia, no lado esquerdo das suas telas, é uma epidemia raça 1 no Brasil, em prata, no lado direito, uma epidemia raça raça quarta tropical. Vamos colocar que esse produtor, do lado esquerdo brasileiro, ele tenha esse problema, ele pensa que provavelmente tenha o mesmo problema que sempre teve, mas eventualmente poderia ser raça quarta tropical, a detecção acontecer de maneira tardia, e então ocorrer, então, dificuldade com a parte de contenção, e uma disseminação muito rápida da doença. Para piorar, isto é muito importante também ressaltar, existem problemas com complexos de patógenos, está acontecendo muito isso relacionado ao clima também, a maneira problemas com complexos de bactérias, no caso, por exemplo, com fusão, acontecendo muito aquelas bactérias que a gente chamava de vina, né, que é epecto-bactério, acontecem muito ultimamente em associação. Se já, às vezes, é difícil detectar ou identificar uma praga que é a mesma doença, imagina então quando a gente tem os problemas e há complexos de patógeno. Último fator, um fator institucional, não menos importante por ser útil. A proteção fitossanitária é altamente, totalmente dependente dos esforços públicos, a gente chama de organizações nacionais de proteção fitossanitária. Elas podem estar, a gente teve oportunidade de trabalhar com muitas delas na América Latina e Caribe nos últimos, nos últimos dez anos, estão saturadas com múltiplas demandas, que precisa resposta rápida, há demora, muitas vezes, em ter marcos legais que permitam ter recursos disponíveis e também a disponibilidade ou a facilidade legal deles poderem atuar, sim? E também, não menos importante, existe alta rotatividade de pessoal, condicionado por cenários políticos. Muda o governo, muda o chefe. Aquela pessoa que você treinou, que estabeleceu relações, vínculos, às vezes já não está mais num período de tempo determinado e isso tem que começar. Então, não está caseiro em muitas, em muitos casos. Chegando, então, ao Brasil, para aterrissar um pouco aqui, eu gosto muito desses mapas, porque esse mapa aqui da esquerda tem uns pontos críticos para entrada de pragas no Brasil. Logicamente que pode estar atualizado, etc., mas está uma boa ideia, no meio, nas unidades do vigiágros, aqui uma unidade que são responsáveis pela vigilância, e à direita, onde tem área de produção de banana no Brasil. Pode haver de norte a sul, né? E se a gente pegar os dez maiores produtores, tem facilmente mais de 200 mil estabelecimentos. A maioria deles, pequenos, como o professor Sérgio mencionou, e com aquelas dificuldades que tem de, 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 de todo tipo, né? Sobretudo, muitas vezes, de investimento e de conhecimento sobre os processos. Mas, mesmo assim, essa notícia do ano passado foi super interessante. O mapa descarta a assistência da praga fusário-raça-aquada tropical em Minas. E, também no ano passado, foi publicado no Diário Oficial, a instrução normativa, sobre o Programa Nacional de Prevenção e Vigilância de Pragas Quarentenárias, para fusário-raça-aquada tropical. Dos mil e vinte. Excelente, o Brasil tem feito um trabalho. Só que, a detrás de tudo isso, tem anos e anos de dedicação. A raça-aquada tropical, só para colocar um exemplo aqui, foi descoberto em 1990, sim? Ou, em 2010, foi publicado o método de T-diagnóstico. De 2010 até 2020, onde tem já uma instrução normativa do Plano Nacional de Vigilância, são, então, dez anos. E isso aconteceu de maneira similar a outros países. Quando colocou o exemplo do Brasil, do que estamos falando maior, maioritariamente, com o público brasileiro, mas em outros países, inclusive, exportadores, aconteceu mais ou menos de maneira similar. E, se a gente analisar o Brasil, a gente, às vezes, fala do Ministério, do DCV, etc. Mas temos que também lembrar que existem hoje mais de setecentas espécies e gêneros na lista de pragas quarentenárias no Brasil. Então, vejam o tamanho do desafio quando a gente fala em globalização de pragas e doenças, considerando que ela também não tem passaporte, sim? Detrás de todo esse trabalho, de todos esses anos, tem sido um trabalho imenso, onde os colegas do Ministério têm trabalhado lado a lado com a pesquisa, e eu gostaria muito de aproveitar esta oportunidade para agradecer eles. São reuniões nesse trabalho, são discussões, entendendo o marco legal. Pesquisadores, muitas vezes, não sabem conversar com marcos legais. Marco legal, muitas vezes, é novático na parte de pesquisa, mas a gente conseguiu montar um bom time, e eu espero que, com outras doenças, com outras culturas também, você consiga ter essa internalização, esse compromisso, para chegar a ter marcos legais, como aquele que mostrei para vocês anteriormente. Ok, foi feito um trabalho muito interessante para a raça quarta tropical, estou utilizando ela como referência, mas ela está aqui embaixo, podem ver, né? Fonte de resistência existe, variedades comerciais disponíveis, ainda não, estão trabalhando, vou tocar nisso rapidamente, melhoramento, está trabalhando, erradicação relatável, não, plano de contingência existe. Se a gente pegar outras, desculpem, se a gente pegar outras doenças que eu mencionei para vocês anteriormente, vejam que não existe, se a gente analisar esses parâmetros, não existe, sim? Em fonte de resistência, em variedade, em melhoramento, nem plano de método de diagnóstico, são ameaças hoje para a América Latina e o Caribe. Quando a gente analisa, então, em termos de variedade, vou tocar rapidamente nisso, nessas doenças, e o objetivo de colocar esse slide, essa diapositiva, ou essa lâmina, é apenas para mostrar que existe um ambiente diretamente conducivo, a gente fala, a gente pega a variedade que tem hoje no Brasil, a maioria delas, e pega essas doenças que estão aqui, a maioria delas são suscetíveis. Logicamente, estão fazendo um esforço para mudar esse portfólio, verdade? Mas, hoje, por hoje, existe um ambiente altamente favorável, não só para a disseminação, para entrar, mas também para ter um impacto enorme, é socioeconômico enorme. Quer dizer o quê? Que no sistema produtivo, se a gente olha de maneira global, ele é, sim, vulnerável a essas doenças. Variedade resistente, muitos esforços estão sendo, a gente é da opinião que precisa diversificar, produtor, consumidor, precisa abrir um pouco mais a expectativa, estar aberto um pouco mais a nova variedade. O Brasil é um bom exemplo, tem um programa de melhoramento ativo, já com variedades, conseguindo já conquistar certa parte do mercado, mas quando a gente olha de maneira global, a gente ainda falta um pouco, para a nação, para a tropical, mas está trabalhando fortemente nisso. Desafios, e eu gostei muito dessa mãozinha hoje, de cinco hoje, né? Com relação à globalização de pragas, de pragas. Número um, novos e mais agressivos patógenos emergindo, né? Aqui é importante, inteligência quarentenária. E esse desafio, gente, não é somente para banan. Se a gente pegar outras culturas, eles vão ser adequados também. Número dois, há uma evolução muito rápida, de cepas ou isolados, resistentes a fungicídios, a pesticidas. E uma limitação maior, ou seja, um impacto ou regulações maiores sobre limites máximos de resíduos. A importância, então, novos moléculas menos agressivas. Com o meio ambiente, através de manejo integrado, a gente faz pesquisa, trabalha bastante com isso, muitas vezes não são acessíveis ou apropriadas para pequenos produtores. E elas têm que vir muitas vezes junto com políticas públicas. E um caso típico é o caso de bananães abandonados, que são fontes de inúcleos para pragas e doenças. Número quatro, muitas vezes os investimentos não são totalmente adequados em pesquisa. Mas a pesquisa é reativa, vai reagindo, não se faz de maneira proativa, anticipada, buscando demandas do setor. E outra questão muito importante, a gente falou sobre pequenos produtores, é importante investir em estratégias modernas de gestão do conhecimento. Olhem que eu não estou utilizando a palavra transferência à tecnologia, estou falando de gestão do conhecimento. E aqui, a inclusão digital vai ter, está tendo um papel muito, muito importante. Como a gente vê isso aqui? Tudo bem, Miguel falou uma série de problemas, mas como ir? A gente tem que ir, desde o ponto de vista, para a plataforma, para trabalhar juntos, mas de maneira ordenada, para criar, acelerar, catalisar, fortalecer, satisfazer, anticipar o problema. Mas sobretudo, com soluções que sejam de base técnico-científica. Porque sempre que temos problemas, aparecem as chamadas soluções, chamadas milhares. Uma plataforma dessa, a gente evitaria isso bastante. Uma plataforma dessa poderia ser regional para vigilância fitossanitária, para diagnóstico de pragas e doenças. Ou seja, onde os laboratórios tenham protocolos harmonizados, validados, onde possam trocar informações a níveis pré-competitivos, que garantissem, ou seja, que fortaleçam muito mais o setor. Então, quando você toma uma decisão desta, a gente pode ter uma decisão coordenada a nível regional. Você está avançando nesse sentido, mas ainda falta muito. Uma questão super importante, o Sérgio, eu gostei muito de muitas colocações que ele fez, o que ele fez, o professor Geraldo também, em termos de trabalho na equipe. Equipes multidisciplinares. A gente teve oportunidade de formar essa equipe multidisciplinar. Em São Paulo, logicamente, ainda está funcionando, precisa ser melhorada, etc. Mas teve resultados fantásticos e eu acho que para afrontar desafios de pragas e doenças, precisa muito essas equipes multidisciplinárias. Afinal de contas, a gente precisa de variedades, a gente precisa de entender a fisiologia, precisa de manejo do solo e um fitopatologista ou um entomologista sozinho não dá conta. Sim? Outro fator importante é a questão de parceria pública-privada. E isso pode ser de diferentes níveis. Aqui a gente teve oportunidade de trabalhar com muitos produtores de maneiras independentes, em muitos casos. Mas no caso do Brasil, existe hoje um ambiente extremamente favorável. Na minha experiência, nos últimos seis anos no Brasil, os produtores estão disponíveis, consultores disponíveis a ver essa tecnologia e a colaborar. De diferentes maneiras, mas colaborar no Brasil, nesse sentido, existe um ambiente totalmente favorável para envolver, sim, para os produtores, para esses trabalhos de pesquisa e estão funcionando muito bem. Os colegas estão trabalhando hoje com produtores no norte de Minas ou em São Paulo e estão tendo muitos bons resultados. A outra questão é a questão de fortalecer o trabalho em equipe. Quando eu falo, quando a gente vê esse cenário, eu sempre lembro dessa frase, parece que eu fiquei, combinei com o professor Gerardo para falar alguma frase. Ou tudo, gente. Quando a gente junta essa fortaleza e essa reunião de hoje é um exemplo disso, é a maior, é muito maior que a soma de suas partes. A gente não tem muito tempo, tem que atuar com um filme que vai andando e a gente tem muitas vezes que improvisando o caminho, mas a gente está disponível para, e preparado, de certa forma, para de maneira conjunta ajudar a resolver esses problemas. Logicamente, a gente trabalha em equipe e nada mais junto que reconhecer as instituições que têm trabalhado com a gente, que têm colaborado e que ainda colaboram com a gente. Isso que eu tinha apresentado para vocês, eu gostaria novamente agradecer a oportunidade e aos colegas que estavam também conectados pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel, também por essa aula. Depois dá uma olhada nos nossos comentários. Muitos agradecimentos. Muitas pessoas, inclusive com saudade de você, Miguel. Vale a pena ler. Na Gê, com você. Obrigada, Miguel. Excelente fala. Era o que eu esperava, uma excelente fala, como sempre. Não abandona o português, não, Miguel. Mas a gente compreendeu perfeitamente, continua falando português. Então, a possibilidade de pandemias vegetais são assustadoras, né? Agora que a gente está com a palavra pandemia na cabeça, pensar uma pandemia vegetal é assustador. É preciso valorizar a defesa, a pesquisa, a ciência, todos envolvidos, né? Parabéns, Miguel. Muito obrigada. Tchau, Miguel. Fica aí, que daqui a pouco a gente volta com perguntas e respostas. Quero agradecer a todo mundo que continua firme com a gente. Nós já estamos caminhando para a penúltima apresentação da noite. Obrigado mesmo, você que nos assiste. Eu quero te fazer um convite, um merchan. Olha só, tem um botão aí embaixo da sua caixa para você, da sua caixa de vídeo, para você se inscrever no canal da Epamig no YouTube. Seja um inscrito da Epamig, aproveita, clica no sininho aí do lado, ative as notificações. Assim, sempre que a gente colocar um vídeo ou fizer uma live nova, você vai ser informado, informada sobre as nossas produções no YouTube. E a gente também está presente no Instagram, viu? Segue lá Epamig no Instagram, Epamig Oficial e estamos no Facebook também, Epamig Oficial. Magê, quem vem agora? Isso é um microfone, Magê, é claro. Um a um. Um a um. Um a um. Um a um. Yes. Até o final a gente se empata isso. Até o final eu ganho. Nós agora vamos receber a pesquisadora Ana Lúcia Borges. Ana Lúcia Borges, ela é engenheira agrônoma com mestrado em solos de nutrição de plantas, ambos pela UFV, com doutorado também em solos de nutrição de plantas pela Exalc e USP. É pesquisadora da Embrapa, mandioca e fruticultura, com experiência em fertilidade do solo e adubação, atuando principalmente com a cultura da banana, manejo do solo e produção orgânica. Parceira antiga da Epamig Norte, uma das minhas primeiras parceiras na pesquisa, assim que eu saí do mestrado, já encontrei Ana, trabalhando aqui no Norte de Minas e tive o privilégio, né? De poder trabalhar com ela e ganhar tempo, até ganhar um certo corpo com sua orientação, né, Ana? A Ana, ela integrou o grupo da Embrapa, que propôs o consórcio entre Epamig, Embrapa, Codervasso e Banco Mundial, lembra disso, Ana? Que deu o formato que temos hoje, né, Epamig Norte, o formato inicial foi dado por aquele consórcio. Participou de quase todos os eventos com a cultura da banana que organizamos, incluindo o último simpósio brasileiro sobre banana e cultura. Participou de várias das nossas publicações, agora incluindo o livro Banana do Planteio Alcolheito. Acho que nos encontramos em todos os eventos com a Cultura da Banana que participei e que venham muitos outros. Obrigada pela constante parceria, Ana, desde sempre. A pesquisadora Ana Lúcia Borges vai nos falar agora sobre tendências do cultivo orgânico e outros sistemas certificados. É a quarta fala da noite, a penúltima fala da noite. É com você, Ana, bem-vinda. Obrigada. 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 Boa noite, né? Primeiro, eu quero, primeiramente, eu quero agradecer, né? Eu quero parabenizar, né? Os editores, Sérgio, Borém e Amagê, né? Pelo livro, né? Pela dedicação, pela persistência, pelo esforço, né? Para viabilizar a publicação. E quero agradecer, especialmente a Amagê, né? Pelo convite, né? Para o lançamento do livro, do banana do plantio e a colheita e poder falar um pouco sobre essas tendências, né? Do cultivo orgânico e outros sistemas certificados. infelizmente, eu não consegui compartilhar, a Mariana está fazendo isso por mim, e eu vou ter que dizer assim, próximo, próximo, tá? Infelizmente, eu não consegui. Mas a bananeira é uma planta que se adequa muito bem ao sistema orgânico, né? Porque ela restitui ao solo dois terços da fitomassa que ela produz, né? Que é bastante matéria orgânica. Além disso, existem várias cultivares resistentes, né? Há pragas e doenças, né? E é uma das recomendações do sistema orgânico, né? Que a bananeira, que as plantas não é para passar ainda não, tá? Eu falo na hora que for passar. Então, assim, a bananeira é muito adequada ao sistema orgânico, né? Porque, além de ela restituir uma grande quantidade de fitomassa que ela produz durante o ciclo, existem cultivares resistentes, né? E é uma das recomendações do sistema orgânico. Utilize variedades, né? Material propagativo que se adequa ao ecossistema e que também seja tolerante a pragas e doenças. Então, eu vou mostrar alguma coisa, algumas tendências do cultivo orgânico, né? E outros sistemas certificados. Próximo, por favor. Então, eu... Esses indicadores da agricultura orgânica, né? Eles estão disponíveis no relatório do Infoam, né? O relatório do Infoam foi publicado este ano, mas os dados são de 2019. Então, ele mostra que 187 países têm cultivos orgânicos. A ONU reconhece 193 países, né? Então, apenas seis países não têm cultivo orgânico. E qual a área de cultivo orgânico no mundo, né? 72,3 milhões de hectares. 20 anos atrás, eram 11 milhões de hectares. Então, houve um aumento significativo da área de produção orgânica. A Austrália tem a maior área, né? Em cultivo orgânico, né? Quase a metade, né? O Brasil ocupa a 12ª posição, com 1,3 milhão de hectares, sendo que, em 2013, né? Eram 750 mil hectares. Então, houve esse aumento em seis anos de 86%. E nos últimos dez anos, né? O Brasil ocupa o nono lugar entre os países que mais cresceram em área cultivada em sistema orgânico, tá? E com relação ao percentual da área agrícola cultivada em sistema orgânico. O mundo tem 1,5% da área agrícola no mundo está sob cultivo orgânico. Em 2016, era 1,2%. Então, há um aumento, né? Da área cultivada em sistema orgânico. O Brasil só tem 0,5%. Ocupa o 92º lugar. Só que, em 2016, era só 0,3%. Então, há um crescimento. De 2018 para 2019, houve 8% de crescimento. E qual é o maior país? Esse pequeno país que fica entre a Áustria e a Suíça, na Europa, né? Liechtenstein, ele tem 41% da área agrícola dele está em sistema orgânico. Mas nós temos aqui, na América do Sul, o Uruguai, que tem 15,3%, principalmente em pastagem e frutas temperadas, né? Para exportação. O próximo, por favor. Com relação aos produtores, o número de produtores, tá? No mundo, são 3,1 milhões de produtores orgânicos. 20 anos atrás, eram 200 mil produtores. No Brasil, 21.316 produtores certificados. Mas produtores que seguem as normas da produção orgânica, sem certificação, nós temos quase 70 mil. E houve esse aumento em seis anos. Se você ver os dados de 2013, houve um aumento de mais de 100%, né? 134% do número de produtores. A Índia tem o maior número de produtores, né? Quase 1 milhão e 400 mil produtores orgânicos. 108 países têm a sua regulamentação. O Brasil tem uma regulamentação totalmente implementada, tá? E com reconhecimento do seu sistema participativo, né? Então, pode passar, por favor? Então, quais são os sistemas de garantia, né? Os sistemas de certificação para os produtores orgânicos no Brasil? Então, a gente tem três sistemas de garantia. Auditoria, né? Por uma certificadora. Um OPAC. O que é um OPAC? É um Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade. E tem a OCS, que é uma Organização de Controle Social. A gente vê, de 2013, somente aqui de 2014 a 2019, um aumento, né? Do número de produtores certificados, né? Por auditoria, que se você olhar individualmente a auditoria, o certificador é maior. Mas há um aumento também de OPACs e OCS. Então, nós temos aqui esse total de produtores orgânicos certificados. Próximo, por favor. Então, nós temos no Brasil 12 certificadoras, tá? Que fazem aqui esse sistema de auditoria. Que tem em Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Tem 28 OPACs, tá? Que são Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade. Em todas as regiões. Na região norte, apenas uma, mas tem na região norte. E tem OCS. OCS é Organização de Controle Social. O produtor, normalmente o agricultor familiar, ele faz um cadastro no mapa e faz a venda direta, né? Ou participa de programas do governo sem certificação. Não tem certificação. Ele tem apenas um cadastro no Ministério da Agricultura. Próximo. Então, essas duas certificações, esses dois sistemas de garantia, que são duas certificações, Auditoria e OPAC, é necessário ter o selo orgânico Brasil para ver a comercialização, tá? Então, aqui você vê essa banana nanica, com esse selinho, né? Esse selo do Brasil orgânico. Aqui tem a banana tapmeu. Não dá para ver aqui, porque a foto, quando eu tirei, não ficou boa. Mas tem o selo aqui. E dá para ver até a certificadora, que é a EcoCert. Próximo. Então, o relatório também mostra que aproximadamente 237 mil hectares de frutas tropicais e subtropicais, que representa 0,9% da área total, está sob manejo orgânico. E a banana representa 26,4%. Seria 62.568 hectares. Isso representa 1,1% da área cultivada com banana. Próximo. Sim, os maiores produtores, então, de banana orgânica seria a China e a República Dominicana. A Índia é o maior produtor, porém, não há dados oficiais para a Índia, como também não há dados oficiais para o Brasil. Mas estamos estimando em torno de 0,8%, o que seria em torno de 3.600 hectares. Próximo. Então, se a gente considerar os três estados que têm a maior área colhida, esses aqui são dados do IBGE de 2019, a gente estimando a área em sistema orgânico, considerando 0,8%, a gente teria em torno de 400 a 500 hectares em cada um desses estados em cultivo orgânico. Próximo. Então, a produção orgânica, ela é regulamentada. E tudo começou com a lei 10.831, de 2003, depois vem o decreto, em 2007, depois as instruções normativas, 2011 e de 2014, que foi complementada com a de 2014. Além disso, o produtor tem que cumprir as normas ambientais e trabalhistas. O produtor orgânico, para ele ser considerado produtor orgânico, ele tem que fazer parte do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, que está no Ministério da Agricultura. E, para isso, ele tem que ser certificado por um dos três mecanismos, que eu mostrei anteriormente, ou por auditoria, por uma certificadora, ou de uma OPAQ, ou a venda direta, fazer parte de uma organização de controle social, que é mais direcionado à agricultura familiar. Então, quando a gente consulta esse Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, que está disponível nesse link aqui do Ministério da Agricultura, a gente observa que, dentro do escopo de produção primária vegetal, tem mais de 5 mil produtores cadastrados no Ministério, que tem a banana como atividade. Próximo. Então, essas três certificações seriam para comercializar a banana internamente, no Brasil. São as exigências. O selo, para quem tem, para quem faz a certificação por auditoria, ou por uma OPAQ. Ou a venda direta em feiras libres, ou entrega de cestas, direto para o consumidor, ou participar de programas do governo, como merenda escolar. Agora, caso o produtor queira exportar o orgânico, a banana orgânica, ele precisa se certificar nos órgãos internacionais, de acordo com o país a que ele vai exportar. Então, caso vai exportar para a Europa, ele tem que obedecer o regulamento europeu. se for para os Estados Unidos, ou Canadá, tem que fazer parte, tem que se certificar. Na National Organic Program. E também tem a certificação para a agricultura biodinâmica, a Demeter Internacional, que é uma rede internacional para a certificação em agricultura biodinâmica. E segundo o relatório, o Brasil já tem 3.349 hectares, com essa certificação internacional, 24 fazendas, 28 processadoras. Próximo. E aí, quais seriam outros sistemas certificados? Nós falamos da produção orgânica, quais seriam outros? Pode passar. Então, nós temos a produção, o sistema de produção integrada. Todo mundo lembra do sistema de produção integrada? Tudo começou em 1998, com a produção integrada de maçã, com a cultura da maçã. Depois, em 2000, começou em São Paulo e Santa Catarina, a produção integrada de banana. E o foco é nas boas práticas agrícolas. Levando em consideração o uso de recursos naturais, substituição de insumos poluentes, sempre focando em tecnologias limpas, alimentos seguros, monitoramentos. Isso que o Miguel falou aí, do manejo inteligente, os monitoramentos, capacitação de produtores, rastreabilidade. O consumidor quer saber a origem do produto. Então, o produtor, seguindo toda essa regulamentação, ele pode ser certificado pelo selo Brasil Certificado, o selo oficial, que é esse aqui, do Brasil Certificado. Próximo. Então, a produção integrada, ela tem como estrutura básica as normas técnicas específicas. Então, para a cultura da banana, elas foram elaboradas em 2005, e depois foram ajustadas, foram complementadas, e tem os documentos auxiliares, grade de agroquímicos, caderno de campo, caderno de pós-colheta, e está tudo disponível também no Ministério da Agricultura, nesse link aqui do Ministério da Agricultura. Próximo. Agora, caso o produto, isso para o Brasil Certificado, é o selo para o Brasil, para o interno. Caso o produtor queira ter acesso ao mercado internacional, ele faria essa certificação Global Gap, que nada mais é do que as boas práticas, também agrícolas, como a produção integrada, só que é uma certificação internacional, que também visa toda a rastreabilidade, preservação do meio ambiente, segurança do alimento, é toda essa questão, só que ele dá direito ao acesso aos mercados internacionais. Então, seria esse selo do Global Gap. Pronto. O próximo. Outro selo que eu posso citar aqui seria o Fair Trade, que é o comércio justo, que contribui para o desenvolvimento sustentável, que proporciona melhores condições de troca e de garantia dos direitos de produtores e trabalhadores. Então, é uma alternativa concreta e viável para o sistema tradicional de comércio. Então, o produtor, seguindo todos os critérios do Fair Trade, ele pode ter esse selo Fair Trade. Certo? Então, eu vejo dois sistemas de produção. Tem a produção orgânica, não, tá. Tem a produção orgânica que ela tem potencial para crescer, certo? Só que ela vai ter um limite de crescimento. Tem o nicho dos produtos orgânicos. E tem a produção integrada que ela tem potencial para se destacar, tá? Porque ela tem essa preocupação também com o consumidor. Porque o consumidor, ele tem interesse no alimento seguro, sem resíduos de agrotóxico, ele quer saber a origem, né? A rastreabilidade, ele quer o uso, né? Ele quer garantia, né? De tecnologias limpas. E o produtor? O produtor, ele quer redução de custos, ele quer produto diferenciado no mercado, ele quer aumento de rentabilidade, ele quer ser capacitado, e tudo isso, a produção integrada visa isso, né? Então, são dois sistemas de produção que eles podem, porque a produção convencional, aquela, sem o monitoramento, sem rastreabilidade, eu acho que essa vai acabar. Então, nós temos o nicho, o nicho para a produção orgânica, que ela vai crescer, mas ela tem um limite, e tem a produção integrada que ela vai se destacar. Tá? Então, era isto, pode colocar o último slide, eu quero agradecer a isso que eu tinha que apresentar, e depois eu estou disponível para perguntas. muito obrigado, Ana, pela sua exposição, pela sua palestra, daqui a pouquinho a gente vem com espaço para comentários, para perguntas e respostas, e comentários, por que não? Magê? Obrigada, Ana, mais uma vez, obrigada. a busca por sistemas de produção de baixo impacto, Ana, não é mais coisa do futuro, é coisa do presente, isso às vezes exige ainda mais conhecimento em tecnologia, ao contrário do que muitas pessoas podem acreditar. Então, nós precisamos de pesquisadores como você. E obrigada mais uma vez, porque a sua parceria nesse livro foi além da parceria técnica, né? Foi a primeira a nos ajudar nos bastidores com a logística. Então, muito obrigada. Magê, agora quem vem por aí, última palestra da noite, para o nosso público que está aqui, firme, esperando. Que maravilha. Vamos receber agora Francisco Hermelindo Rodrigues, Francisco é engenheiro agrônomo da Escola de Agricultura da região tropical úmida, Costa Rica, eu traduzi Francisco porque falar em espanhol ia ser terrível, ia fazer feio. faz parte da escola do professor Soto Balesteiro que todo bananeiro já ouviu falar, uma referência mundial com pós-graduação em gestão empresarial MBA pela Getúlio Vargas, MBA com extensão americana pela FGV Ohio Invest, mestrado em produção vegetal no semiário pela Unimontes, agora é acadêmico do curso de direito, oitavo período, daqui a pouco será um advogado pela Favai, é consultora em bananicultura e temas relacionados a essa cadeia, com privilegiados parceiros em todo o país e fora do país. Hoje integra o quadro técnico da Abanorte. Agradecemos a parceria nesse livro, Francisco, e agradecemos essa e tantas outras parcerias que tivemos e certamente ainda teremos. O consultor Francisco Rodrigues vai nos falar agora sobre tendência de mercado, a quinta fala da noite. É com você, Francisco. Boa noite, Magê, e todos os colegas que estão presentes nos acompanhando até agora. Eu vou tentar compartilhar aqui as telas. Eu queria, antes de iniciar esse compartilhamento, agradecer não somente os editores e os outros autores, em especial a pessoa do professor Victor, que nos convidou para participar desse livro. Isso é uma demanda antiga de nós que estamos no campo, que demandamos informações práticas, informações rápidas. agradecer também ao professor Sérgio Donato, que sempre nos ajudou e é uma honra compartilhar, né, com colegas que são, que na verdade eu tenho uma grande admiração profissional por eles. Eu vou tentar de alguma forma compartilhar, que se eu não conseguir, eu peço para a moça me auxiliar. Conseguiu aí, Magê? Não apareceu, não? Ainda não? Ainda não. Mas o Bruno já, já resolve isso, Francisco. Espera aí, deixa eu ver aqui que... Ó, entrou o Bruno, o Bruno agora salva. Ei, Francisco. Vou tentar novamente aqui. Tá certo. Magê, enquanto isso, é... O que que... Francisco, ainda não foi. Ainda não foi. Magê, enquanto isso, o que que o pessoal interessado no livro tem que fazer para adquirir a obra? Ó, ainda tem alguns comigo com o Sérgio Donato, então quem tiver que ir por perto e quiser pegar aqui conosco, isso ainda é possível. Essa informação é nova, é um furo de reportagem. Olha só, como se... Porque nós estávamos entregando o livro, e o Sérgio, os livros estavam conosco, né, no começo. E tem gente batendo aqui na minha porta, eu estou fazendo entrega de livro o dia inteiro. Mas... Só que agora ele foi para a livraria, né, mas a gente vai ficar com alguns aqui no polo, porque vai ter alguma visita, vai ter alguma coisa, vai ter alguém que vai querer uma pronta entrega. Então a gente reservou alguns para isso, então ainda tem conosco. Não é lá na Epamico do escritório, não, é na nossa mão mesmo, no nosso e-mail. Aquele e-mail lá do Yahoo, enquanto a gente ainda tiver esse estoque, aquele e-mail do Yahoo ainda continua funcionando. Mas qual é esse e-mail? Qual é esse e-mail do Yahoo? Livrobanana arroba Yahoo.com não tem BR. Já o e-mail do Telson tem BR para o certificado. Acho que estava tendo essa confusão. Os e-mails da Epamico não tem BR. O do Yahoo tem... Não, não, não tem .com. O do Yahoo tem .com. Olha só. Vamos ser honestos aqui? Nós estamos enrolando, porque agora até o Francisco caiu. Você conversa alguma coisa, gente. Até a conexão do Francisco caiu. Então, a Mari vai resolver esse problema enquanto isso? E aí a gente... Chama mais gente aí. Chama a turma. É, eu ia propor justamente isso. Olha só. Pegando todo mundo de surpresa. A Ana, o Sérgio, o Daniel. Olá, pessoal. O Romero. Pegar o pessoal abraçado no sanduíche, no rato, no camão. Desculpa, pessoal. Sorry, not sorry. Olha só. Então, eu queria... Não, é porque eu ia propor então a gente começar a responder algumas perguntas. Eu vou me retirar da tela para saber, entrar em contato com o Francisco para saber o que aconteceu. Porque ele realmente não está aparecendo aqui para a gente. Pode ter sido um problema de conexão. E, enquanto isso, a gente pode começar a responder algumas perguntas também. Pode ser? Pode ser. Eu vou... Enquanto isso, eu vou ver com o Francisco aqui no coisa. Eu vou fechar meu microfone. Ok. E a gente vai... Não, o Francisco acabou de chegar. Olha só. Deixa eu escolher uma pessoa para remover da tela. Foi o Miguel. Francisco. Voltei. Mas não estou conseguindo... Eu acho que é alguma configuração aqui. Não estou conseguindo compartilhar. Você enviou a apresentação para a gente, Francisco? Então, nós vamos abri-la por aqui. Está bom? Tudo bem. Está ótimo. Mari, você... Só uma observação. É porque choveu aqui hoje na UBA. O Janáuba não está acostumado com isso, Francisco. Gente... Isso abala as estruturas. Que notícia boa. Mari, você consegue compartilhar a apresentação do Francisco, por favor? Correto. Então, Francisco, eu vou pedir para você começar a apresentar a sua fala, se possível, sem os slides. E assim que a gente conseguir lançá-los aqui, a gente sobe com eles para a tela. É possível? Pode ser? É possível. Então, tá bom. Obrigado. Peço desculpas ao nosso público presente, mas é assim. É ao vivo. Até mais. Boa apresentação. Ok. Então, assim, eu gostaria de tentar ser bastante rápido, até pelo andar do tempo, e tentar ser bem objetivo. O que eu queria falar para os meus amigos, principalmente produtores? Porque quando o pessoal pede para a gente falar de mercado, cria-se uma expectativa muito grande. Eu acho que grande parte das discussões, elas sempre são voltadas à questão do mercado. mercado, afinal, como já os outros colegas colocaram, a doutora Ana disse muito bem, é quando a gente possivelmente vai ser remunerado e tentar ser remunerado para poder justificar o nosso investimento, o nosso custeio, o nosso dia a dia. Então, o que acontece? Hoje, eu vou fazer um recorte breve do que a gente pode falar de mercado, de forma que o produtor entenda o seguinte, qualquer exercício hoje, qualquer previsão de mercado hoje é um exercício meramente especulativo em que sentido? No sentido que nós não sabemos como vai acontecer a questão do cenário econômico. A gente espera que brevemente a gente termine esse estado de pandemia, isso altera um pouco a dinâmica de consumo, a questão econômica e uma série de outros fatores. a gente sabe que as condições climáticas de alguma forma elas vão afetar essa questão da oferta igual todo mundo sabe muito bem todos os anos a produção de banana é muito afetada, o professor Sérgio Donato falou muito bem disso daí também. Então, o que eu queria dizer? Então, assim, a gente pode levar algumas informações e tentar fazer exercícios, são exercícios meramente especulativos diante de alguns recortes e de alguns cenários, tá? Então, assim, quais são as tendências do mercado sob essa ótica do produtor principalmente? Eu estou falando muito fazendo recorte do ponto de vista da oferta porque, igual como eu disse, a demanda a gente vai ter que ver uma série de outros fatores que é um pouco mais difícil da gente fazer um exercício que não seja futurologia. Então, assim, meu nome é Francisco Rodrigues, a imagem já apresentou, se puder passar o próximo slide, por favor. Então, como eu acabei de falar para vocês, é o seguinte, nós vimos agora nos meses anteriores aí, principalmente em janeiro, fevereiro, a questão da evolução do preço da fruta e mesmo em condições de baixa oferta, nós vimos rapidamente o preço baixar um pouco, apesar dos custos elevados de produção. Então, a gente tem esse cenário econômico em função do consumo, em função dessa corrida ao varejo que a gente teve lá no começo da pandemia lá atrás, isso deu uma diminuída com o fim do auxílio, mas isso, por que eu estou falando disso? Porque isso tem a ver com o cenário de mercado. É muito importante que a gente viu agora, principalmente em janeiro, que mesmo com pouca fruta, quem estava comprando a banana, que é uma fruta consumida por todas as classes, da A, A, E, era principalmente classe A, B, às vezes a C, porque o preço chegou aí a R$9, R$10 o quilo. A classe D e E voltou a consumir agora que aumentou um pouco a oferta e que também os preços diminuíram um pouco. Então, a gente tem que ter uma atenção também à particularidade do Brasil. Quando a gente fala de mercado externo, é um pouco mais fácil no sentido de que as bananas são do subgrupo Cavendish, Nani, cacaturra. Agora, o Brasil, olha para vocês verem nesse gráfico como que a produção de banana, o professor Miguel colocou muito bem, como que a produção de banana está pulverizada em toda, praticamente todas as unidades da federação. Hoje, você tem os polos de produção de frutas, mas você não tem especificamente uma região que tenha predominância, você tem hoje grandes mesorregiões que têm grande produção de frutas e que, inclusive, oferta nessas cidades mais próximas dessas regiões, essa pulverização da produção num país de dimensões continentais como o Brasil torna um pouco mais difícil de você falar de mercado e a gente sabe muito bem disso, se tiver algum colega do Nordeste acompanhando aí, ele vai entender muito bem. Quando a gente fala, por exemplo, de fruta ofertada no varejo na região litorânea, por exemplo, do Nordeste, a gente está falando de um tipo de fruta. Quando a gente adentra 30, 40 quilômetros para dentro do sertão que nós chamamos lá, a gente já fala mais de Pacovan, fala menos de prata, e assim vai. Então, a gente tem essa diversidade de cultivares, de variedades, então, o mercado tem essa complementação, mas ele é um mercado que tem que ser conhecido do ponto de vista da região geográfica e também da cultivar que a gente está tratando. Então, quando a gente fala de banana, a gente tem que dar essa visão um pouco mais ampla. O que nós estamos vendo hoje e que vai afetar o mercado, que vem afetando o mercado, são as mudanças de cultivares. O que nós estamos vivendo? Em função do fusário, do mal do Panamá, da raça 1, nós estamos vendo que as regiões de semiárido, as regiões de produção tecnificada, com irrigação, vem diminuindo a área de produção de banana prata e plantando mais materiais do subgrupo Cavendish. algumas áreas têm mudado para outras culturas, mas principalmente têm seguido em banana. Então, a gente está vendo uma mudança. A banana prata, principalmente através da prata catarina, ela tem voltado para o seu centro de origem, que é Santa Catarina, São Paulo, Vale da Ribeira, outras regiões litorâneas de São Paulo, e a banana nanica tem caminhado, as bananas do subgrupo Cavendish tem caminhado um pouco mais para o Nordeste. O que acontece com isso? Anos atrás, a gente via muito pouco consumo de banana nanica, ou banana d'água em praças como de Salvador ou mesmo de Recife e de outras capitais nordestinas e na região norte. Hoje, essas praças estão aumentando o consumo não só da banana nanica como da banana prata, a banana da terra sempre foi muito consumida e a gente vê uma diminuição do consumo da banana Pacovan nessas áreas. A gente tem também uma outra questão que, de alguma forma, num horizonte próximo, se a gente fala no curto prazo, ele impacta o mercado da fruta, que é a oferta de outras frutas, dentre elas, uma de grande importância, a Tangerina Poncã, que principalmente aqui na região sudeste, entra forte agora a partir do mês de abril, maio, já está começando e isso interfere também no mercado. Eu estou fazendo esse recorte do ponto de vista da oferta. Próximo. Próximo, por favor. Então, assim, quando a gente fala de mercado, é bom também, como nós acabamos tornando o evento um pouco internacional, internacional, eu queria falar isso. A gente está falando, se a gente for falar de mercado interno, ele tem todas essas especificidades regionais que eu acabei de falar. E hoje, um critério que faz a diferença na questão do preço, na questão da comercialização, na questão do mercado, é o frete. Com esse custo agora do combustível, mais ainda. Então, o frete hoje é um fator decisório, inclusive, para a gente poder ofertar a fruta. a gente vê que, por exemplo, num momento de safra, primeiro, se a gente imaginar que o mercado de São Paulo, primeiro ele vai pegar em Delfinópolis, depois ir lá em São Paulo, obviamente, que está do lado, depois ele pega na região central de Minas, depois vem para o norte de Minas, e depois vai lá para a região central do Nordeste, para a Bahia e outras regiões. Nós vimos isso agora nos meses de janeiro e fevereiro. Nós vimos muitos caminhões de São Paulo carregando banana prata em Mirorós, ou mesmo na Chapada Diamantina, porque faltava fruta e a questão do frete compensava. Quando começa a sobrar um pouco mais de fruta, essa questão do frete, ela pesa muito. Então, a gente tem que levar isso muito em consideração, a pulverização da produção e a questão do frete. Quando a gente fala de exportação, eu queria fazer sempre um parêntese aqui, porque eu imagino que no avançar das horas, não sei se tem tantos produtores, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar paradigmas. O bananicultor brasileiro está na hora dele entrar de vez nessa questão da exportação. Por que eu digo isso? A gente está tendo alguns envios pontuais para o Mercosul, para a Argentina, para o Uruguai, nós temos até, tivemos agora a revista Globo Rural desse mês, se não me engano, falando muito do Edson Brock, nosso amigo lá do Ceará, mas a gente ainda é muito tímido no mercado internacional. E se a gente não aumentar essa participação lá, nós vamos ficar o tempo inteiro pendentes do frete, pendentes dos fatores internos e pendentes do clima, muito dependentes disso. eu faço uma ressalva que hoje enviaram ao Mercosul, obviamente a gente sabe que há alguns riscos, os países também estão enfrentando dificuldade. Quando a gente fala dos outros países que estão exportando, aí a gente também tem que fazer essa ressalva, ou seja, tem gente mandando fruta, o mercado está bom nesse momento, os equatorianos, o pessoal, mas tem gente mandando fruta para a Europa, para os Estados Unidos, fruta boa, tem sido, de alguma forma, bem remunerado, mas eu acredito que mantendo a condição de pandemia também, isso deve dificultar a partir agora de junho, julho, agosto. E isso obriga com que eles, obviamente, tenham que enviar fruta para mercados, digamos assim, de qualidade um pouco inferior, um pouco menos preocupados com a qualidade. É o caso que, às vezes, o produto que vai para a Turquia, de lá é espalhado para o resto da região, para a Síria, para outros mercados. Esses mercados marginais trazem riscos. Obviamente que esse momento do mercado internacional, mesmo com pandemia, ele está bom também em função dos problemas climáticos que nós tivemos em Honduras e na Nicarágua, na América Central, cerca de quatro meses atrás. Mas isso tudo pode mudar em função de que tão rápido vamos recuperar agora pós-vacinação. Próximo, por favor. Já para a gente caminhar para o objetivo da nossa conversa, as críticas que eu sempre faço quando a gente fala de mercado é o seguinte, os banalicultores brasileiros ou os banalicultores, eu diria que até mundiais, mas mundiais, a gente sabe que a cadeia é muito controlada pelas transnacionais, as multinacionais, isso é um pouco mais difícil de você fazer um trabalho de médio e longo prazo. mas a gente tem uma dificuldade muito grande de comunicar com o consumidor. O que eu vejo hoje? Nós temos, no caso da banana, um pouco de complexidade porque nós temos, além do produtor, do transportador, nós temos a figura do climatizador que é esse que tem esse contato direto com o varejo, que é certamente quem vai nos remunerar e vai apresentar o nosso produto ao consumidor. Algumas regiões tem essa cadeia um pouco mais encurtada, a gente tem alguns exemplos hoje de empresas que foram para a ponta, foram para o mercado, mas que tem sérias dificuldades para compor essa questão do preço, compor essa questão da sustentabilidade de oferta. E eu sempre digo que os bananicultores, eles não aproveitam muito a nossa capacidade criativa. Nós somos reconhecidos mundo afora pelas nossas boas publicidades, pelas nossas boas produções criativas, mas a gente não aproveita tanto isso. Isso faz com que a gente não diferencie tanto as bananas. Eu acabo vendo, apesar de uma apresentação diferenciada como essa da doutora Ana Lúcia, a gente acaba tendo banana como commodity, como é mundo afora, está certo? Quando, na verdade, a gente precisa buscar essa diferenciação. O que tem acontecido hoje? Como não tem uma integração entre, principalmente, esses agentes do mercado, os produtores, eles conversam, mas é uma relação meio porco espinho, todo mundo meio que brigando para tentar ocupar algum espaço, o varejo hoje, o que ele faz? O varejo, ele vem, de alguma forma, propondo para a gente. Então, quando a gente vê certificações como a doutora apresentou de Global Gap, de Europe Gap, de Local Gap, e por aí vai, as certificações de boas práticas agrícolas e tudo, quase sempre elas partem principalmente do varejo. E o produtor, que meio que se auto-sabota, eu estou fazendo uma autocrítica porque eu componho parte da escala principalmente produtiva, ele não vem entendendo esses sinais, essa leitura de mercado e fica todo mundo fazendo experiências pontuais, separadas. Isso dificulta muito essa comunicação e dificulta muito a gente tentar diferenciar um pouco, pelo menos quem faz o dever de casa, quem faz corretamente, quem pratica as boas práticas agrícolas. Próximo. Então, assim, o que o consumidor espera? As pessoas sempre perguntam isso para a gente e a resposta, eu me lembro que a Abanorte fez um estudo de mercado em 1998 com o Sebrae que chamava GD perfil do mercado de banana nas principais capitais e nas principais metrópoles brasileiras. E a pergunta quando era a percepção de qualidade não mudou muito de 2008 para 2021, não. Quando você pergunta de qualidade, todo mundo quer preço bom e quer fruto. Fruto isento de resíduos, com poucos defeitos, bem apresentado, está certo? Isso pode variar entre segmentos? Pode. Entre regiões, em condições da renda, o que cultivar que ele está adquirindo, mas quase sempre quando a gente fala do que o consumidor quer é preço. Preço bom e fruta impecável. Existe um outro critério hoje que isso não é mais, como já os colegas falaram anteriormente, isso já não é mais nem clichê falar, ou seja, é a questão da segurança alimentar e do alimento. A questão da rastreabilidade, nós tivemos aí a Iene, se não me engano, 02 de 2018, com relação à questão de implantar a rastreabilidade e nós temos que evoluir nisso. Mas é preciso que também o produtor faça uma avaliação dessa questão da responsabilidade civil. A banana, ela é uma fruta que ela se presta que o produtor embale, mande lá para esse climatizador e muitas vezes, ou em algumas vezes, esse climatizador mistura os lotes ou às vezes coloca até novos selos e entrega no varejo. Então, a gente tem essa dificuldade por ter esse elemento a mais se comparado com uma fruta que você entregaria direto nas gôndolas, direto ao consumidor. Então, a gente precisa discutir essa questão da rastreabilidade e aprofundar isso daí. Não adianta também a gente falar de rastreabilidade só por força normativa ou somente imposta pelo varejo. Aí, eu quero chamar a atenção também dos produtores e dos meus colegas técnicos porque assim, olha, hoje, o que a gente vive hoje? Se a gente quer entregar fruta a esse varejo, a gente tem que cumprir uns protocolos. Posso citar vários aqui, mas vou citar, por exemplo, sabor e qualidade, por exemplo, do Carrefour. Muitas vezes, eu vejo que alguns desses protocolos, eles são impraticáveis principalmente para o produtor, para o pequeno produtor. Haja vista que eu sempre faço uma crítica, então não é nenhum segredo, diretamente a eles. Às vezes, a gente pega um europeu, escreveu um protocolo, traduziu para o português, mandou para o Brasil e vamos aplicar. Então, a gente acaba fazendo um jogo de gato e rato. Eu não consigo entender como que se eu posso fazer uma aplicação com um drone em ultra baixo volume ou em uma dose de 8 litros de cauda por hectare, ser proibido, e eu posso fazer uma com um equipamento tratorizado, aplicando 150 litros de cauda por hectare na mesma área e ainda aplicando sobre a cabeça do aplicador. Então, a gente precisa rediscutir isso daí. Mas para a gente falar com o varejo, a gente precisa de ter essa integração. isso tem que ser, tem que partir do produtor. O produtor hoje, ele está perdendo cada vez mais espaço e ele está passivo a esse varejo que é cada vez mais concentrado e mais poderoso. A gente precisa de ser proativo, precisa reagir. Próximo. Então, assim, só para mostrar para vocês, eu queria só mostrar rapidamente essas fotos aí, para dizer o seguinte, o que a gente vem observando ao longo dos anos? Aqueles produtores que se organizam, aquelas empresas que fazem um bom trabalho de campo, que fazem uma boa embalagem e que têm um bom trabalho nas gôndolas, elas tendem a ter uma participação maior. Obviamente que é um custo elevado, mas a fruta tem uma melhor apresentação, uma melhor climatização. Há um feedback disso daí em várias áreas. Pode passar o próximo. Eu queria só mostrar nesse próximo slide, por gentileza. Olha só, o que eu vejo aí? Isso aí são fotos do mês passado no supermercado. A gente às vezes tem produtores, tem empresas, isso são lojas boas de uma capital, de uma capital. O produtor praticamente falta querer colocar a bananeira lá em exposição. Ou seja, fruta sem climatizar direito, fruta verdosa com fruta madura, faltou o cara colocar o cacho lá para o consumidor comprar. Então a gente tem uma fruta muito bem exposta e temos uma fruta que não tem nenhum trabalho frente ao consumo. E ainda assim a gente quer cativar esse consumidor. Próximo. Não menos importante, a gente está vendo que nessa questão da pandemia as feiras elas têm sido muito afetadas e fechadas em alguns casos até mesmo em condições de serem da área alimentícia, de área essencial. O papel das feiras no Brasil ele ainda cumpre um papel muito importante com relação ao consumo e com relação ao mercado. O cliente da feira não é muito diferente do cliente do varejo não. Ele quer fruta gordinha, bem enxergada, bem climatizada, de preferência sem danos, que tenha feito o corte da coroa ou do buquê muito bem feito e que esteja bem exposta. As pessoas se enganam muito com relação às feiras, mas as feiras elas cumprem esse papel. A gente vai ver o que vai acontecer agora no pós-pandemia, mas eu tenho certeza que o pessoal está sentindo um pouco de falta disso. próximo. Então, assim, que estratégias eu aponto que são importantes já para a gente ir concluindo? A gente tem que pensar o seguinte, eu participo dos grupos, inclusive eu quero fazer uma, pedir uma licença aqui, dos grupos, por exemplo, o grupo da Abanorte. Todas as semanas nós temos a oportunidade de discutir questões muito importantes com relação à oferta e demanda da fruta. Há umas discussões paralelas, mas a gente tem essa oportunidade. E muitas vezes o próprio empresário, o próprio produtor, ele não só sabota, como ele não participa. E às vezes o mercado ele nos dá algumas informações, alguns sinais que são importantes para a gente estabelecer regras. Por isso que a gente vê alguns produtores com mais sucesso e outros, inclusive, deixando atividade. Quem tem capacidade de captar esses dados, entender esses dados, tem formulado plantios, tem entendido como que vai ser a expansão da fruta, inclusive com relação à diminuição de preço e de oportunidade de venda a partir agora de meados do ano, a partir de junho, de julho, tem acompanhado os dados de venda de mudas, a questão de comercialização das mudas. Hoje planta-se menos com rizoma, com material propagativo, vegetativo extraído da planta. Quase sempre são mudas micropropagadas em laboratórios. Isso nos dá uma ideia e nos dá uma ideia, pelo menos no curto prazo, para que a gente possa direcionar esse manejo para entrar nessas janelas de mercado, que os outros colegas falaram. Outra coisa importante é o seguinte, a gente tem um monte de dados, um monte de informações, mas as pessoas têm um pouco de preguiça de pegar essas informações e utilizá-las no dia a dia. Então, para isso, a Abanosh vem desenvolvendo os aplicativos, a gente precisa de aprimorar essa plataforma de inteligência, ela precisa de ajustes, mas a gente já tem uma grande quantidade de dados que ela permite que alguns produtores possam, de fato, ganhar dinheiro, na verdade, utilizando da informação. Mas é que, infelizmente, o pessoal tem um pouco de preguiça quando a gente fala de números, nós temos que pensar em investir em qualidade. Quando eu falo em investir em qualidade, também não quero ir para o lugar comum, é qualidade não só da fruta, mas das relações pessoais com o mercado. A gente vê que há uma integração muito pouca com o varejo, com o próprio atacadista, hoje as relações se dão quase que entre o produtor e o caminhoneiro que vem carregar a fruta. Está certo? Nós temos que começar a entender, com relação a essa questão da cotação, que o preço, no caso que a gente estabelece, é um preço de referência apenas, ou seja, as pessoas brigam achando que o preço deveria ser um ou outro, mas hoje esse processo passa por um aprimoramento, mas ele é uma referência e vai estar muito em função das condições de qualidade, do frete, como eu já coloquei anteriormente. Então a gente tem que começar a entender as leis de oferta e demanda, porque países que quiseram fazer isso por força normativa, o Equador quis colocar uma lei lá que o preço mínimo da caixa da fruta do mercado de esporte, por exemplo, seria, sei lá, 6 dólares, 6,32 dólares. Não funciona. Isso não funciona, isso é lei de mercado, está certo? E eu diria que assim, uma outra estratégia hoje é focar no processo produtivo. A gente continua com dólar alto, com altíssimo custo de produção, insumos assim, pela hora da morte, difícil de praticar, mas a gente tem que buscar verticalizar, aumentar as produtividades, diminuir os custos, e isso a gente faz com criatividade, com conhecimento técnico. É o caso do nosso livro. Aqui tem uma boa parte da receita, está certo? Então eu queria dizer que a gente tem que focar nisso daí, é muito importante. a gente tem que evitar, quando eu falo de qualidade, as pessoas sempre falam assim, mas qual a infraestrutura que um pequeno produtor precisa ter? A gente tem que evitar um pouco esse tipo de cena dessas fotos que a gente está vendo ainda aí, e que é a grande realidade do Brasil hoje, não só da região, mas do Brasil como um todo, que é fruta no chão, fruta sem nenhuma segurança do alimento, está certo? Fruta com possibilidade de contaminação, isso daí, além das perdas em toda a cadeia, que são aquelas perdas que a gente já conhece, traz perda principalmente financeira para o produtor, porque não valoriza o produto. Próxima? Próxima? Isso era um vídeo que eu iria passar, mas olha só, aquele produto que foi extremamente maltratado, olha como ele acaba sendo exposto no supermercado. Então, como que a gente quer conquistar um cliente, conquistar um novo cliente, no momento que às vezes a gente tem excesso de fruta, excesso de oferta, oferta de outras frutas, com um produto extremamente danificado e às vezes fora da realidade até assim, de qualidade biológica, microbiológica principalmente. Então, isso é uma tragédia, a gente precisa melhorar isso. Próximo? As pessoas também seguem perguntando, mas qual a infraestrutura que um pequeno produtor pode ter? Eu coloquei essa foto aí, que são fotos de pequenos produtores que são certificados, que fornecem para o varejo, para esse grande varejo, fornecem frutas certificadas com uma infraestrutura pequena, higiene, água tratada, seguir as normas sanitárias de sanitização, de higienização, não é tão difícil, não demanda uma grande escala, demanda conhecimento e criatividade, tá certo? Então, só para vocês verem de um pequeno produtor um exemplo aí. Próximo, por favor. Coloquei meio provocativo, até de um produtor que eu gosto muito. O pequeno, ele pode ter qualidade? Claro que pode. A gente vê embalagem, às vezes, até mesmo no campo, embalagem caixa plástica, devidamente higienizada, sanitizada, que quando você climatiza o produto e expõe o produto nas gôndolas, o produto fica espetacular. Então, não é uma desculpa por escala, isso aí é uma questão de trabalho, de dedicação. Eu coloquei meio que para dar uma provocada. Próximo. A gente vem falando que os produtores eles têm que segregar. Um exemplo que eu gosto de citar é o dos produtores da Chapada Diamantina, a turma do Romero, a turma lá da Chapada, que vem fazendo um trabalho a duras penas, buscando essa questão da padronização, a questão de melhoria, de entrar no varejo. É uma luta difícil, mas é um caminho para os médios produtores. Próximo. 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 Então, assim, isso aqui são áreas regionais. O que a gente busca? Qual é o caminho para o médio? É ter uma fruta bem produzida, uma fruta bem colhida. A gente se perde muito a partir da colheta. Uma fruta bem processada, uma fruta lavada, higienizada. Próximo. Próximo, por favor. Uma fruta que esteja bem exposta, com um corte de coroa bem feito, selada, que permita rastreabilidade e que possa ser bem apresentada nos mercados. Esse é um caminho para o médio, e para o grande e até para o pequeno produtor. A próxima, por favor. Então, eu queria encerrar a minha fala agradecendo e dizendo o seguinte, olha, o tempo é muito curto, o que sim é importante quando a gente vai falar de mercado, eu queria deixar esse recado aí para as pessoas. Nós estamos na iminência de entrar a fruta Cavendish de Santa Catarina, que foi afetada lá pelo ciclone bomba, lá em final de julho, início de agosto. Nós temos safra em Delfinópolis, em outras regiões, nós temos os cultivos adensados, então nós temos grandes desafios para, principalmente a questão do mercado, para comercializar agora. Nós vamos ter um grande estresse entre os meses de maio, junho, julho, até talvez o segundo semestre. Então, a gente tem que começar a entender esses sinais e talvez essa fala de hoje é para a gente já começar a organizar isso daí. Eu queria agradecer a oportunidade, pedir desculpas aí que eu não consegui compartilhar aqui, mas na próxima a gente compartilha. Obrigado, obrigado, Francisco, Francisco Rodrigues pela sua apresentação. Magê? Seu microfone, 2 a 1 para mim, é claro, eu ganhei um caixa de banana. Ainda não terminou, pode ser, ainda não terminou. Francisco, excelente fala, muito obrigada. Sua experiência e prática de mercado, essa vivência toda, são muito importantes nessa parceria que a gente está falando aqui desde a abertura do evento. Uma visão que muitas vezes nos falta, né? Um link com o setor produtivo que é muito importante para nós. Então, estamos juntos aqui na região e vamos buscar resultados juntos. E muito obrigada. Parabéns. Francisco, daqui a pouquinho você volta, mas eu quero colocar Magê e Sérgio na tela. Não vá embora, não feche a janela dessa live, porque Magê e Sérgio têm alguma coisa para dizer aí, hein? Atendendo a pedidos? Como é que é isso? Primeiro, dá a notícia, Sérgio. Pois é. Você dá a notícia aqui, ó. Hein, Bruno? Oi. Acabei de receber aqui uma mensagem da Josi, da livraria Editora UFV. Sim. Ela diz o seguinte, o livro Banana do Plantio Acolhenta foi o mais vendido do dia lá na livraria. Um excelente mensagem. Que maravilha. E como que a gente vai comemorar isso? Não sabe que está na livraria do Plantio Acolhenta. Então, a gente realmente está testando aí, em tempo real, o sucesso dessa publicação, que não podia ser diferente com tanta gente de qualidade nas suas respectivas expertise juntas dentro dessa publicação e com um diferencial a mais que é colocar quem está na iniciativa privada, como falou Maria Geraldo aí, que é o caso de Francisco, que tem outro tipo de visão, complementar as nossas visões institucionais. Então, esse livro, ele preenche uma outra lacuna que algumas outras publicações não traziam no passado por essa falta dessa parceria mais efetiva também com a iniciativa privada. Então, não é uma coisa puramente acadêmica. E a gente fala o que era, por exemplo, o conhecimento de fisiologia no passado era para ficar no armário. Hoje, depois dessas discussões que a gente iniciou há algum tempo atrás, você vê que esse conhecimento é um conhecimento que não é só teórico, ele é teórico prático e ajuda a explicar por que a oferta está variando, por que o preço está variando. e isso tudo esse livro traz muito bem abordado quando se junta tudo que está lá de todos os autores. Vamos fazer uma vontade para quem está pensando se compra ou não compra o livro? Tem que ser um exemplar do livro aí para mostrar? Do que a gente está falando? Olha só. É lógico. O livro do lado para a gente ver o tamanho do livro, a quantidade de... Nossa, é um livro grande. A imagem do Sérgio é melhor. Colorido? Mostra aí para a gente. Muito colorido. Uau, que qualidade. Deixa eu colocar só o Sérgio na tela para a gente ver a qualidade dessa imagem. Muito bom. Muito bom. Merchão feito, bem feito, inclusive. O que a gente... Merchão feito, boas notícias dadas, agora nós temos outra, né, Bruno? Outra notícia? Não sei. Sim, agora vai dar, não? Eu não tenho nada para dizer. O que você quer dizer para 100 pessoas que estão assistindo a gente? Nós vamos sortear dois livros. De que forma eu faço ideia, quem sabe é o Bruno? Isso eu sei. As ferramentas tecnológicas vão com ele. Mas eu vou doar um livro, o Sérgio vai doar outro livro e um sorteio aí que eles vão... Você explica, Bruno, como é que vai ser isso? Vou explicar. Vou explicar. Tá. Pessoal, só lembrando, deixando bem claro, gravado, registrado, que esses livros estão sendo doados por meio da cota de editores que a Magê e o Sérgio possuem. Não é nenhuma doação de empresa, tampouco da Epamig. Tá bom? A Epamig não está sorteando nada. Quem está sorteando o livro espontânea vontade, Magê e Sérgio. É importante deixar isso bem claro. O povo está aqui nos comentários já querendo saber como que a gente vai sortear. Então, olha só. A gente tem um tempo entre o sorteio e as perguntas, porque agora a gente vai entrar com as perguntas, certo? Então, quem quiser participar do sorteio vai colocar o nome, o sobrenome e a cidade uma única vez nos comentários. A Mariana vai copiar todos esses nomes e vai colocar num sorteador automático aqui da internet, um site. E esse sorteador, inclusive, gera um link para quem quiser verificar o sorteio. Então, você vai colocando aí o seu nome, o seu sobrenome e a cidade uma única vez. Nós vamos copiar, colar esse nome e depois das perguntas a gente faz o sorteio por esse site e lançamos o link se você quiser conferir, fazer uma auditoria no nosso sorteio. Mari, surpreso, acho que você não sabia disso. Contamos com você. Então, vamos colocar todo mundo na tela agora para a gente começar com as perguntas? Vindo com a Ana, com o Francisco, com o Daniel. Eu vou me retirar para colocar o Miguel. A gente vai começar com o Daniel. Nós vamos lançar as perguntas na tela. Magê, você comanda por gentileza. Aguardando a pergunta aparecer aqui para mim ou eu falo direto do chat? Olha só, tem tanta gente querendo participar do sorteio que agora a gente não consegue recuperar a pergunta que foi feita lá no início da live. Então, por favor, a gente já tinha copiado a pergunta antes, ela não vai aparecer na tela não, Magê. Ah, porque não está na sequência aqui, eu tenho que achar. Só um minutinho que eu vou achar a pergunta aqui. Eu tenho ela aqui, a pergunta é do Pedro Henrique. Pedro Henrique Batista de Oliveira. É para o Daniel. É para o Daniel. Daniel, é recomendável retirar as folhas verdes das bananeiras? As folhas verdes? Não, eu acho que a pergunta para mim era era se era conveniente as folhas verdes. Verdes, não? Sim. É conveniente, é conveniente e é uma prática de controle fitosanitario previo. e se é conveniente retirar uma folha velha. É que me confundi, em espanhol, velha me parece a verdes. Então, as folhas velhas... Pessoal, desculpa, eu li completamente errado, o senhor está certíssimo, Daniel, é folhas velhas. A pergunta do Pedro Henrique é é recomendável retirar as folhas velhas das bananeiras? Me desculpa, corrigindo aqui, tá bom? Perdão. É conveniente retirá-las. Não tem problema desde o ponto de vista fisiológico, porque as novas folhas que estão saindo na sequência fazem uma compensação fotosintética. Além, as folhas velhas já cumpliram sua função e estão completamente em senescência. É conveniente fazer isso. Isso fazemos também como medidas fotosanitárias para não deixar essa estrutura descomponindo-se unida a a planta. Deu para entender? Sim. Deu. Ah, tá bom, tá bom. Miguel, dá uma pergunta. não? É uma só, é uma só por participantes, Gerardo, porque não é muito tempo. Ah, isso não é só. Ah, tá bom. Eu tenho ganha de responder muito. Miguel, então, né, Miguel? Vamos lá. Miguel, mesmo quem não é da patologia, seja patologia fito ou não, se habituou com a palavra pandemia. Há um paralelo entre o que estamos vivendo e uma pandemia vegetal? Pode ser assim tão grave? Sim, é importante aqui, é muito boa pergunta, né? Vocês viram que eu coloquei um artigo já falando de pandemias e a toca negra, né? Então, na verdade, a gente tem que ir à origem, né? A etimologia da palavra, né? Pandemia, na verdade, a maioria dos termos, endemia, epidemia, isso veio da saúde, de um mundo, né? epidemiologia, doentes, populações, mas depende, né? Agora, na questão vegetal, quando uma praga está causando problemas, uma doença, em muitos países, múltiplos países, continentes, como é o caso, por exemplo, raça quadro tropical, não tem nenhum problema de chamar de pandemias, se a toca é igual. Se a gente entrar na internet e colocar, por exemplo, pandemic e plan disease, vamos ver que nos últimos anos tem muitos artigos, inclusive revisões, trazendo esse termo para doenças em plantas. Então, não tem problema nenhum, não. E também não tem que se assustar, porque é uma questão também de magnitudes geográficas, tá bem? Sem microfone. Mas já está sem microfone. Não, 3 a 0, agora vai ficar difícil, Não dá para desempatar, tem tempo mais para desempatar. Miguel, eu acho que está, está respondido, está compreendido, né? E complementado o raciocínio, inclusive do Daniel também, ajudou a complementar, a pergunta ajudou a complementar o raciocínio, né? Sérgio, considerando as respostas fisiológicas da planta à luz, o senhor acha conveniente adensar os bananais? E até quanto de densidade que dá para chegar? Ok, ele considera aí na pergunta, até nas condições semeadas mesmo. bom, principalmente em anos com ondas de calor muito forte, né? Isso é mais favorável ainda esse tipo de prática de adensamento. É lógico que você não vai fazer um bananal para um ano, embora hoje tenha bananais com colheita programada que é para uma safra só, um ciclo só, ou no máximo duas. Então, adensamento até dois ciclos é excelente. a gente está com trabalho aí que foi feito até quatro ciclos. Então, até aí dá para ir. Mas a gente mostrou uns dados aí, embora eu fiz uma apresentação panorâmica, eu não detalhei dado nenhum ali pela questão do tempo, mas que mostrou aumento da produtividade no primeiro e no segundo ciclo de 25 para 44 e de 32 para alguma coisa próxima de 50 nos dois primeiros ciclos. e com a Nanica que a gente fez recente aí com a produtividade que saiu de 60 até 148. Eu não mostrei dado, isso não está publicado na Prata, já está, mas a experiência que tivemos aí. Então, nós não temos dúvida que adensamento de plantio para essa condição nossa é uma prática, é uma estratégia importante para a alta produtividade. É lógico que toda vez que você adensa, você vai diminuir a longevidade do cultivo. Isso é claro. Você tem mais plantas sufocadas, você tem uma série de... Normalmente, em qualquer bananal, 10% das plantas você não colhe. Quando você adensa, você aumenta o percentual de planta que não colhe, quer dizer, que fica atrasada, que fica sufocada. Mas as produtividades... Nós, você tem que avaliar como é que fica a qualidade do fruto em termos de classificação, se você for considerar a classificação de hoje reinante aí na Abanorte vigente, na Abanorte extra e banana média, no caso da Prata. Então, você tem que ver qual é o percentual que está tendo aí de banana extra, para poder você tomar essa decisão. Mas é uma estratégia interessante, a gente está diante de ou mudança ou variabilidade climática que seja, embora esses dois anos para nós aqui já teve uma regularidade melhor em termos de distribuição de prestação, menor evapotranspiração, menor onda de calor, vamos dizer assim, tudo isso é variável, mas não há dúvida que avançamento é uma estratégia interessante. não há toa em outros países eles estão mudando isso aí para a cultura com menos ciclos, com um ou dois ciclos, com esse adensamento, com a Nica, por exemplo, até 4 mil, é fogo que a gente testou aqui, mas até populações um pouquinho maiores. Não é por quê? Primeiro, você consegue programar para pegar em épocas por enquanto, que é sazonal, essa oferta, em época o preço está maior. Você tem menos problemas fitossanitários com esse menor número de ciclos. Você vai ter um custo muito maior de muda, etc. Eu acho que para o produtor tomar a decisão dele, ele tem que considerar um conjunto de coisas. A gente não está falando aqui que o produtor deve adotar isso. Nós estamos falando que isso tem respostas positivas e constitui uma estratégia para esse tipo de região. Mas lá o sul já complica, porque você tem problema com radiação, a ausência no período do inverno. Então já é totalmente diferente. Então as soluções têm que ser pensadas. Vocês aqui no Norte de Minas, eu estou dizendo o produtor, que a Francisca testemunha tem muitas áreas adensadas nesses últimos cinco anos. Alguns com sucesso, muito sucesso realmente que conseguiu êxito aí. Outros nem tanto, mas depende do modelo de trabalho. É isso. Muito bem, Sérgio, bem explicado. Muito obrigada. Ana Lúcia, sobre o cultivo orgânico, como você analisa do ponto de vista nutricional para o ser humano? Você nem tinha ouvido essa pergunta, hein? O ser humano social e sustentabilidade. A sua palestra toda de novo, né? Nossa. É que o sala de dentro é uma resposta. considerando se é um produto saudável, né? O público quer saber, Ana, por que vou comprar uma banana orgânica? Então, a banana, eu acho que mesmo ela cultivada no sistema não orgânico, ela já é orgânica, vamos dizer assim, porque ela restitui a grande quantidade de fitomassa, né? É uma banana que melhora o solo, que ela tem bastante matéria orgânica, ela enriquece muito o solo. Então, se você não usar cultivo com variedades resistentes, né? que não utilize produtos químicos no sistema orgânico, não pode utilizar, você vai ter uma banana mais saudável e certamente melhor para o consumidor. É isso. Não sei se é isso que eu pergunto. É um livro, né, Ana? Na verdade, é um segundo livro, né? Dá um segundo livro só disso, dá um capítulo só de nutrição humana, um só de sustentabilidade, né? O cultivo orgânico é muito complexo. Francisco Rodrigues, conta para nós, Francisco. Nós vimos em alguns eventos que a gente foi, em alguns lugares por aí, a apresentação da banana para o mercado, assim, pegam uma única embalagem e colocam lá dentro frutos verdes, frutos de vez e frutos maduros dentro da mesma bandeja e apresentam para o consumidor que você vai ter banana amadurecendo ao longo da semana para você comer. Você acha que pode dar certo? O que você acha disso? Olha, eu acredito assim que o nosso perfil de consumidor, principalmente pelas nossas condições tropicais, o nosso hábito de querer ir ao mercado ou ao shopping ou fazer compras não é muito compatível, não. Tipo, a pessoa pegar uma bandejinha, vou levar para casa e vou ficar uma semana consumindo. A gente viu isso em alguns, principalmente em alguns países asiáticos, mas eu acredito que a gente tenha que entregar uma fruta bem climatizada, amarelinha, sem, com o mínimo de defeito, com boas características microbiológicas, pedúnculo, verdinho, mas a fruta já madura e que o consumidor possa consumir de acordo com a sua preferência. Tem gente, inclusive, que gosta da banana na cor 6, que é aquela banana cheia já de pintinhas, já completamente maduras. Então, assim, eu não vejo isso como uma estratégia tão interessante, não. Na verdade, o varejo mesmo, ele usa banana, o citros, todos os grandes consumos, de grande massa, para impulsionar grandes vendas, impulsionar vendas, inclusive, de outros produtos, de outras frutas, para compor isso daí. E eu acredito que se a gente partir para isso daí, pode ter uma diminuição, inclusive, do consumo. Não sei se respondi, mas... Respondei, pensado, não estou pensado nessa questão que você falou no final, é verdade. As bandejinhas. O varejo quer que o cliente passe o máximo possível na área de compra de verduras, de frutas, e que a banana, ela ajuda. Por que que, quase quando tem promoção, o pessoal vai muito na banana, numa mão, na laranja? Porque ela ajuda a compor esse mix. Tem redes, que ela já tem sistema de pesquisa operacional, tem toda a área de matemática financeira para compor. Então, por exemplo, o abacate está quatro e pouco, mas a banana caiu para três e pouco. Quando chegou agora a nove reais o quilo, virou uma tragédia. Mas, assim, o que é importante deixar bem claro, aproveitar a audiência aí da turma, é o seguinte, porque uma outra pessoa perguntou aí se esse preço que está hoje da banana que esteve hoje é um preço real, porque o pessoal associa isso aí a preço de banana. Gente, o custo de produção, quem apura o custo de verdade e que tem pelo menos média e alta tecnologia, cabo aéreo, galpão de embalagem, deprecia seu sistema, remunera adequadamente seus funcionários que são fatores importantíssimos, o custo de produção disparou. Então, se cair um pouco mais o preço, você vai chegar ao ponto de não pagar o custo de produção. Então, não se iludam com este número. Está na hora da gente quebrar, da gente virar a página com relação a essa questão aí dos dois reais. Está bom? Muito bem. Continuamos as perguntas ou você vai fazer uma interferência, Bruno? Vai falar do sorteio? Dá tempo de perguntar mais alguma coisa? Tem pergunta para a Ana aqui. Bom, a gente está aberto. Fiquem à vontade. Já são dez horas da noite. Vamos fazer mais uns dez minutinhos, então? Aí a gente encerra estourando dez e dez. Os convidados estão ok com isso? Ok? Então, a gente faz aí mais uns dez minutinhos no máximo para contemplar essas últimas perguntas muito interessantes que nós recebemos aqui no chat e depois a gente pode disponibilizar o e-mail dos nossos convidados caso alguém queira fazer alguma pergunta por e-mail. É muito tranquilo também. Então, vamos às últimas perguntinhas do chat. A nossa lista de sorteio já está pronta e aí a gente encerra a noite no máximo dez e dez. Professor Sérgio, quais práticas de manejo para minimizar os efeitos das altas temperaturas dos bananais? Provavelmente por aqui, né? E por aí também. É, o que a gente apresentou aí nessa noite mostra isso de forma bem rápida, né? A gente falou ali de proteção solar, a gente falou de manejo de plantas daninhas na fase inicial ali para diminuir a reflectância da radiação que bate no solo e volta para a planta. Então, se você deixar a cobertura vegetal, posteriormente o resíduo do próprio bananal, isso são práticas que ajudam ao conforto térmico do bananal como um todo. Se você pensar em regiões com problemas mais severos, como é o caso de Israel lá, a gente mostrou aquela foto de cultivo protegido, mas não é o caso de aplicabilidade aqui por enquanto, principalmente diante dos custos. Mas algumas estratégias são essas aí. quando a gente fala com os de irrigação que promovam a troca de calor sensível na planta, como microaspersão, por exemplo, aí você fala bem assim, ah, mas lá em Israel eles usam é gotejamento. Sim, mas o problema limitante é água e eles estão cobrindo. Então, já diminui a incidência de radiação, diminui a temperatura no verão. Lógico, se o problema principal é água, coloca-se um sistema de irrigação que tem eficiência de aplicação maior e você está diminuindo esses estresses por outros meios que teriam a cobertura. Então, aqui a gente está falando de protetor solar na fase inicial, principalmente de diminuição do uso de herbicida porque aí não é só questão de diminuir reflectância, é diminuir atraso do bananal, é diminuir fitotoxicidade, que a gente tem que entender, até Daniel, lembrando, essa semana passada eu estava vendo uma palestra do Gustavo Fazetti, gravada, né, que foi colega dele, aí, e ele falando, por exemplo, quando você fala em glifosato, até na questão da própria soja construída pelo fabricante, é resistente ao glifosato, não é resistente, é tolerante, depende do número de aplicação que você faz, essa soja tem atrasado, tem diminuído a produtividade por conta do próprio glifosato e velar no bananal, né, então, isso é um comentário adicional, porque é muito simples falar, não, é dependente, tem que aplicar, mas só que, na verdade, tem apresentado problema e a planta tem diminuído a produtividade. Então, aqui, a gente está falando de estratégia para a questão térmica, mas faz essa complementação aí, né, quando a gente está avançando, a gente também está melhorando, lógico que, como tem mais planta para o hectare, diminui a troca de calor sensível ali no ano, mas diminui a radiação que chega até o sol, a temperatura e a própria irradiância disso posterior para a planta. Então, é, diminui o estresse com esse tipo de estratégia. Existem outras aí também que a gente detalha no próprio material escrito, numa fala mais boa, é isso. Mais rápido. Muito obrigada, Sérgio. Ana, quais as melhores opções de fósforo para produções de banana orgânica para serem aplicadas em banana orgânica? Então, normalmente, a gente tem utilizado em sistema orgânico, né, os fosfatos naturais mais reativos, né, o de gafsa, principalmente. Agora, tem o termofosfato, né, que ele é bastante interessante, que ele contém fósforo e magnésio também, né, que é importante para a banana. Então, acho que quando você usa um fosfato natural, você já aplica na área toda, normalmente, né, e termofosfato já pode aplicar mais localizado. Mas são essas duas fontes que eu sugeriria. Miguel, doença pós-colheta pode ser com você também? Qual? A doença pós-colheta? Pode perguntar um pouquinho, vamos ver o que que ele está perguntando aí. Tem várias perguntas estranhas, pode ser, vamos ver. Está perguntando assim, nessa época do ano, tenho notado um aumento significativo de doença pós-colheta. Qual a sugestão para melhorar a sanidade e, consequentemente, aumentar o tempo de brateleira? qual a sua sugestão para melhorar a sanidade e, consequentemente, o tempo de brateleira? Ah, bom, Você vai só na pós-colheta? É interessante, eu tinha algumas coisas com você. Sim, a pergunta é muito boa, porque tem muito a ver, inclusive, com o que o Francisco falou, né, cuidado, né, na verdade, doença pós-colheta, o cuidado começa na pré-colheta, então, você tem que começar antes e um problema de manejo integral. O que acontece é que muitas vezes não é feito, por exemplo, não é colocado, não é feito o ensacamento, não é feito o tratamento anterior. Tem doença, por exemplo, uma das mais comuns no Brasil, por exemplo, coletótrico, né, antragnose, doença que já acontece e começa a entrar já na fase de floração, então, são fungos que são endofíticos, já, você vê lá na frente, mas ele já entrou antes, né, então, tem como fazer sim, mas tem que ter cuidado a nível de pré-colheta, começa antes, sim? Então, por exemplo, o Geraldo falou, e eu gostaria, Geraldo, com sua licença, com seu permiso, professor, falando um pouquinho sobre desfolia, né, e toda essa questão de doença, porque a gente faz bastante ênfase em desfolia no livro, eu não vou falar tudo que eu falo no livro, porque senão você não compra o livro, é bom ter o livro, mas, assim, a desfolia, ela tem um papel importante também, porque, por exemplo, se você tem folhas que estão, sei lá, dando frisão com a planta, criando ferimentos também, por exemplo, folhas velhas, além de inóculos, que tem muito, ela cria ferimentos, né, mas não é tão importante com a desfolia, não quero mudar a pergunta, não, é também, de ponto de vista fisiológico, quando ela tem mais de 50% da área necrosável, se ela toca, ela não é eficiente, porque a planta está mandando água e nutrientes para lá, e ela não está contribuindo com a planta, e por que a importância da desfolia também vou ligar com doença pós-colheita, porque você diminui o microambiente, a umidade relativa no microambiente, tá? Então, quando você tem menos umidade relativa, você tem mais circulação do ar, tem menos chance também de ter infecções, vamos chamar dessa maneira, no cacho, mas, resumindo, começa antes, tem como fazer assim, começa antes e, como tudo, manejo por sítio específico, não tem receita pronto, tem que chegar ali, ver o que está acontecendo, se é problema de deficiência em manganês, às vezes pode ter problema com deitionela, aí uma série de questões, tem que analisar o pacote, geral, o Sérgio falou muito bem nisso, tem que ter uma abordagem em sítio específico, isso é importante também. Obrigada, Miguel. Daniel, eu perdi se na sua resposta entrou também a questão da retirada do coração, da inflorescência masculina, ou só das folhas velhas. La belota, né, Pelé? Ah, bom. Porque perguntaram, a gente pediu ajuda urgente, não entendi o que era isso do umbigo, aí o umbigo, o Amagê, o Jérgio, me falaram, eu, eu, é a inflorescência masculina, tá bom. Não sabia que o umbigo era isso. Não, 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 tá bom. É uma prática necessária porque aquele órgão está respirando e ao respirar está utilizando carboidratos que podem ser utilizados para apresentar o crescimento dos frutos. Então, é uma prática necessária em aquelas variedades que têm essa característica. Na Colômbia foram feitos muitos estudos e só na banana é preciso fazer isso. No plantain, não, porque o plantain, quando foi feita aquela prática, ele não contribuiu para nada em incrementar o peso do cacho. Então, é uma prática exclusiva das variedades French. É isso. Aí, eu gostaria de complementar o que o Miguel falou. Estou completamente de acordo. A qualidade de pós-colheita é muito difícil, quase impossível, melhorar na pós-colheita. tudo deve ser preparado na pré-colheita. A pré-colheita prepara para que o produto possa ter é uma vida mais prolongada, melhor qualidade. Tudo tudo que se descuide em pré-colheita condena ao fruto a ter uma vida quase ruim na pós-colheita. do ponto de vista do ponto de vista fisiológico. é isso. Obrigada, Daniel. Não há mágica a ser feita na pós-colheita, né? Não há milagre a ser feita na pós-colheita. É isso mesmo. Uma última pergunta, Bruno? Então, amanhã é sexta ainda, né? Sextou. Vamos cessar ainda. Então, eu lamento interromper. A gente precisa interromper essa live. Ana, me desculpa. Foi aleatória retirada. Só explicando para quem está nos ouvindo, eu só consigo manter seis pessoas na tela. Então, para que eu fale, eu preciso retirar uma pessoa, mas daqui a pouco eu volto com você, tá, Ana? Para os agradecimentos finais. Vamos fazer o nosso sorteio? Deixa eu só ver aqui nos comentários para a gente ser bem... Olha só. Temos o último. Então, Gabriel Ribeiro Mendes de São Francisco é o último nome que vai aqui para a nossa lista, tá? Gabriel Ribeiro Mendes de São Francisco está encerrado. Nós vamos sortear dois livros agora. Deixa eu colar o nome do Gabriel aqui. e eu vou compartilhar um link para quem quiser ver o resultado do sorteio. Logo em seguida... Quantos nomes entraram no sorteio? Não dá para ver. Ah, tá. Eu faço uma lista separando o nome por enter, mas não dá para ver, não. Mas a gente começou com o Tiago Costa, de Unaí. Foi o primeiro nome que a gente recebeu. Então, entre o Tiago Costa e o Gabriel Ribeiro, todos os nomes citados foram incluídos. Eu quero agradecer muito em nome da Epamig, todo mundo que esteve presente aqui. Nós tivemos, desde o início da live até aqui, mais de 180 pessoas participando. Isso é muito bom. O livro continua à venda. Entre no nosso site, curta as nossas redes sociais para você receber informações atualizadas. e quem sabe aí o próximo lançamento do próximo livro de banana, hein, pessoal? Quem sabe? Logo após o sorteio, eu coloco novamente a Ana aqui na tela para vocês fazerem os agradecimentos finais. Eu fico por aqui e obrigado a todos. Até a próxima. Vamos sortear? Chega de conversa e mole? Vamos lá. Sorteando, sorteando. Nenhum mineiro. Desculpe, mineiros. Não foi dessa vez. Um homem e uma mulher. Luciano Bezerra de Queiroz, de Recife, e Débora Roberta, do Paraná, de Toledo. Oh, que legal. Dois treinos. foram... É, exatamente. Vocês foram sorteados. Entrem em contato com a Magê ou com o Sérgio para saber como esse livro vai chegar até vocês. Ana, você entra agora e a gente encerra depois os agradecimentos. Obrigado. Obrigada, Bruno. A palavra está com vocês e eu encerro após vocês. Eu posso começar? Primeiro, Miguel e Daniel, vocês não receberam os livros ainda dos autores porque os Correios aqui no Brasil não estão funcionando para os países da América Latina. Assim que essa coisa regularizar, vocês receberão os exemplares de vocês. Então, é só comunicando para... A gente já tentou, mas não conseguimos, não. Então, na verdade, eu queria agradecer um momento importantíssimo para todos nós que fazemos parte da obra aí, uma obra realmente construída com muito empenho de todos e também na hora de colocar a publicação para frente, como Maria Geralda colocou, a Ana Lúcia foi a primeira que conversou bastante conosco nos bastidores ali. A gente conseguiu alavancar esse livro. Foi, na verdade, não foi longo o tempo, não. Se você pensar o tempo para publicar o livro do Brasil, nós demoramos dois anos, a gente inicialmente ia publicar pela editora, mas podia demorar muito mais tempo, já estava aprovado e tudo. Mas a gente avançou porque nesse mundo dinâmico hoje, na velocidade das coisas, não dá para a gente esperar quatro anos para publicar o livro. Então, eu quero agradecer a todos, todos os autores, os que estão aqui hoje e os que não estão, que acompanharam ou mesmo não acompanharam, de todas as instituições. para nós é uma realização conjunta, com todos vocês, que dá uma satisfação imensa. São 30 anos de carreira que a gente tem com o Banana, 30 anos de agrônomo, 30 anos trabalhando com essa cultura nas suas diversas facetas, como produtor, pesquisador, professor. Então, eu agradeço a todos, as palavras que eu tenho são de agradecimento. Muito obrigado, Daniel, Miguel, que estão de fora e todos os demais aqui mais próximos da gente. E, principalmente, agora, por honrar essa noite. Eu agradeço, muito obrigado por tudo. E ao público que teve essa receptividade, tanto na presença, no momento, quanto em vários eventos que todos nós aí participamos pelo Brasil e fora, e também valorizando o livro pela aquisição. E a gente já tem ideias de, como o Francisco já deu e outros, para a gente já atualizar depois, inserindo outros capítulos, como certificação, e outros assuntos que não foram abordados aí. A gente agora, como editor, a gente vai dar outra roupagem para frente com avanços tecnológicos, científicos, que vierem, que tiverem solidez e com a questão prática também. Muito obrigado a todos vocês. Falava. Fechou, Sérgio? Vamos lá, Miguel. Não, simplesmente, gente, eu não sei o que vocês estão bebendo aí, mas eu estou aqui já com meio... Eu vou beber água. É água. Gente, estou escondido. É o seguinte, mas simplesmente agradecer pela oportunidade, no meu nome, nos colegas que me acompanharam também no capítulo, Fernando, Leandro. É sempre gostoso trabalhar, tentar traduzir conhecimento de maneira simples, prática, para o produtor, aterrissar bem as coisas. Uma última mensagem, estou pertinho, não estou tão longe, estou na Colônia, em Cali, em Palmeiras, aguardo vocês aqui e contem com a gente, sempre estaremos à disposição de colaborar, tanto para o nível institucional, com os colegas de diferentes instituições, empresas, mas principalmente com os produtores, aos quais admiro muito. E para eles, mando um abraço forte e boa sorte e que se cuidem muito com esta pandemia que está acontecendo, que não é brincadeira, não. Um abraço para todo mundo. Obrigada, Miguel. Quem é o próximo? Daniel. Daniel. Estamos na Colômbia com o Miguel e estamos aqui aqui em Cali, como se fala em português, na sucursal do céu, onde nos esperamos a todos vocês. tão pronto passe esta pandemia, a tratar de convidar vocês a vir para cá. Cali, Palmeiras e o máximo. E parabéns para todos, parabéns para todos, porque publicar é esse propósito dos investigadores, porque só o que se publica é ciência. E esta foi a oportunidade de retomar desenvolvidos e resultados científicos. O que não se publica não é ciência. Muito agradecido e parabéns para todos, principalmente a Mayé, Sergio, Borém e os outros editores. Nós cumprimos e acho que cumprimos bem com o encargo que nos fizeram. Com muito honra o fizemos. Um abraço para todos e aqui nos esperamos, certo, Miguel? Aqui? Com certeza. Tchau. Iremos, iremos, Daniel. xará. Aprendeu uma palavra em português. Ah, mas é xará, não. Meu xará? É assim? Xará. Vem, tucaya. Vem, tucaya. Muito obrigada. Eu gostaria de... Eu gostaria só de aproveitar aproveitar a oportunidade, agradecer a vocês a oportunidade, aproveitar também nessa semana para prestar uma homenagem ao doutor Panfilo Tabora, professor filipino da EARP, que nos deixou na semana passada, que para mim, juntamente com o professor Moisés Souto, são responsáveis por toda a minha formação profissional. Eu devo muito a esses dois professores, são professores de verdade, o professor Sérgio foi meu orientador aqui, assim, é uma grande perda para o mundo esse professor Panfilo Tabora, é uma perda para o planeta. Eu queria dizer que eu sigo o fã de vocês, dos professores, e pedir aos colegas produtores que se integrem, que busquem suas entidades, aqui nós temos a Abanorte, mas a gente tem audiência aí do Brasil inteiro, porque a melhor forma de a gente conseguir bons resultados é buscando a ciência, o que nós estamos fazendo hoje, e também integrando, integrando as instituições de ensino, de pesquisa, com as entidades de classe, porque é a forma que a gente tem, e que eu falando aqui em nome da Abanorte, a gente está lá à disposição para ajudá-los no que puder, tá bom? Boa noite. Obrigada, Francisco, obrigado, boa noite. Ana? Então, eu quero voltar, eu quero agradecer novamente, o convite para participar, e também em nome da Embrapa, afinal, acho que são em torno de oito pesquisadores da Embrapa, considerar o Zilton, que se aposentou, que participou desse livro, a gente agradece o convite de participar do livro, eu agradeço o convite de estar aqui nesse lançamento, e quero parabenizar mesmo vocês dois, como editores, porque vocês fizeram muito esforço para sair essa publicação, para viabilizar mesmo essa publicação, e é isso, boa noite para todos. Boa noite, Ana. Eu queria fazer um, pode fazer uma foto, um print, todo mundo sorrindo. Vamos lá. Eu vou, eu vou, eu vou dar um print aqui, Sérgio, pode deixar. Ah, ok, vai, passa. Todo mundo sorrindo? Pronto. Obrigada. Vou mandar para a gente. manda para a gente. Eu mando para a gente. Vamos lá. Tá bom, Adi. Pessoal, então, eu acho que foi um sucesso, obrigada a todos, eu acho que o que começou bem, teve um bom desfecho, foi um fim, o livro está aí à venda, mas o compromisso com o livro se encerra, eu acho que com grande sucesso, e o nome de vocês fez o sucesso do evento, e o nome dos autores fez o sucesso do livro, e garante a qualidade, né? Então, é para mim que agradeço a todos os participantes que conseguiram ficar conosco até agora, a todos os parceiros nessa obra e nesse evento, nos colocamos à disposição da sociedade, na expectativa de contribuir para o desenvolvimento da bananicultura, da fruticultura e de tantas outras plataformas onde atuamos. Ao final, pela melhoria das condições de vida dos envolvidos nessas cadeias, com sustentabilidade, que possamos nos reunir em breve, devidamente vacinados, todos, mas até esse momento que possamos nos encontrar por aqui, trocar ideia, trocar informações, e muito, muito obrigado a todos, boa noite a todos, se cuidem, se protejam. Beleza? Boa noite a todos.